A CIDADE NO BRASIL 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 Algumas vezes Ou melhor, muitas vezes Para não dizer sempre porque não é assim mesmo O gajo está em brilhar Para ver como é que não vai comer Como é que está a caneleira? Estava aqui Estava aí uma caneleira Mas tu ofereces-me sensações De um gajo Que fica irritado, nervoso Eu fico quase Há certas opiniões tuas Que eu quase fico em depressão Mas são as opiniões Ou é a forma como são comunicadas? É a forma como são comunicadas E as opiniões assim Mas depois há um porquê Porque tu não tens problema Não é só a ferida Mas eu sou muito benfiquista Há ali uma ferida E o que tu fazes é meter o dedo E rodar Esfregar, esfregar E depois para acabar E metes um bocadinho de sal E o pior disto tudo É que passado um ou dois dias Nós chegamos Mas calhar o gajo tem razão Isto é que é o pior E a minha pergunta vai neste sentido Que é Tu gostas de Diz o que sentes à vontade Mas és daquele tipo de gajo Que não está ali Para ser politicamente correto Para dizer bonito Para agradar a toda a gente Olha, anos mais obrigado Pelo teu ver se convidar O que vem lá ter acordado Um sábado de manhã Mas a logística dos filhos E do trabalho é obrigado sim Sim, eu acho que É claro que eu digo o que eu quero Eu não vivo disto Não vivo da comunicação A minha profissão não é essa Aliás, as pessoas irritam-se um bocado Quando eu digo Se me tirarem o ordenado Que eu recebo na televisão O meu estilo de vida Não vai mudar um sentimento Porque aquele dinheiro Está a zero gasto Zero Em nove anos que eu faço televisão Gastei zero euros E isto foi sempre um compromisso Que eu fiz comigo mesmo Porque eu não queria depender De ninguém Para aquilo que eu queria fazer Eu digo aquilo que eu penso Como é óbvio E vocês já têm aqui Algum lastro com o mata-mata Vamos recebendo muita informação Em cima disto Eu estudo E é uma coisa que chateia Muita gente neste país Parece que Estudar é um traço De estupidez Eu tenho uma licenciatura E uma mestrada Em treino desportivo Um doutoramento Em ciências do desporto Depois fiz uma mestrada Em gestão Portanto Eu apaixono-me pelo que eu faço E estudo muito Acontece que Com o protagonismo Que vamos tendo E sou eu Ou qualquer um Vamos também Em cima de todo o conhecimento Que temos Vamos recebendo Muitas informações Informações Geralmente que vêm de dentro Não vêm de fora Vêm de dentro Não são adeptos Portanto Do Benfica São pessoas do Benfica Do Porto São pessoas do Porto Porque ao contrário Do que pensam Estas organizações 70% da organização Rema para trás Nos grandes clubes 70% da organização Rema para trás E por isso é que nós Estamos constantemente A falar de um problema De liderança E todos os temas Que vêm na atualidade Acabam por ser Um problema de liderança Mas resumindo Na televisão Eu percebo Que as pessoas chateiam Porque para mim Futebol não é a emoção Já deixou de ser Há muito tempo Aliás Quando eu comecei A perceber mais de futebol Perdi a paixão toda Eu hoje não sou capaz De emocionar com o futebol Aliás a maior perda Que eu tive De trabalhar na comunicação Foi que eu perdi o amor Ao futebol Eu era louco Para o futebol Eu ia na claque Na claque E fazia o trajeto Entre os estádios Era doente Mas quando comecei A perceber O que é que envolvia O futebol O que é que envolvia Os clubes Perdi o amor Pelos clubes Também perdi O amor pelo futebol Hoje Só vejo por futebol Porque tem que ser Mas gosto muito De estudar futebol E acho que podemos Fazer um futebol diferente E eu quero contribuir Para um futebol diferente Apesar de ser um gajo Como tu disseste O criei Porque sei também Que a personagem Tem tração Mas o conteúdo está lá Eu acho que a forma É uma forma odiosa Às vezes eu ligo E penso Isto que é estúpido Não te refias também Naquilo às vezes Eu acho que deve ser Nós estamos no ar Aqui há 2 minutos Ou 3 minutos 5 minutos E acho que a malta Na CNN Nunca te viu sorrir Em 5 minutos Mas hoje Já está Mas os meus colegas Estás a rir E está certo Mas é no ar É no ar Muito obrigado Meus colegas sabem Que aquilo é paródia Do início ao fim É forró-bador É mesmo Agora A personagem está criada Mas o conteúdo É um conteúdo Em que eu acredito Isso é o que estou a dizer Leio relatórios de contas Quando os presidentes Me chateiam Dizer que isso não está certo Eu digo as páginas Onde está E que by the way Foram eles que assinaram Por isso Se tiver mal Sim Mas há presidentes Que não leiam o que assinam Não é? Portanto isso tem Não, não Os relatórios de contas Os presidentes assinam Mas não leem Não é? Já houve Houve quem afirma Houve pessoas Pessoas chamam de dizer Olha Isso tu estás a dizer É mentira Porque não é nada assim E é incrível Tu dizes uma coisa dessas Na televisão E eu respondo Olha Na página tal Tal Diz isto A despesa cresceu aqui A página tal tal A despesa cresceu aqui Se tu achares que Tu és a pedra no sapato Pronto Se tu achares que Que eu estou mal Por favor Diz-me que eu corrijo Mas olha By the way Esse documento está assinado por ti É Pronto E depois é grigri É silêncio Nós temos muito isto aqui No mata-mata Que é E é uma frase que não O português tem destas coisas Os aditados que são namus E dizemos muitas vezes aqui Quem diz o que quer O que não quer E nós sabemos perfeitamente E eu tenho muitos problemas com isso Eu tenho muitos problemas com isso Era isso que eu te ia perguntar E não tenho Deixo de ter redes sociais Como é óbvio Quando os clubes pagam Em empresas Para nos difamar Nas redes sociais Portanto é uma estrutura profissional Que está a difamar Com perfis falsos Não é? Tiveste isso Sim E tens a certeza Sabes disso Não sei Sei Inclusive É o nome da empresa Recebia 2 milhões de euros O caso aqui também foi do Sporting Sporting de Bruno Carvalho Mas isso foi assumido O Bruno Carvalho Quer dizer Foi Mas as pessoas não têm a atenção O que é Mas tu repara Através de blogs O Barcelona fez isto Por exemplo O Barcelona fez isto ao Messi Tinha pessoas nas redes sociais Uma empresa paga Para difamar o Messi Para tirar levas Ou o Messi dentro do clube Para ele poder Assumir a sua liderança Comigo foi a mesma coisa E comigo e com mais Basicamente os clubes têm Canais oficiosos Ok? Aos quais passam informação Para difamar aqueles que Que fazem oposição E que têm atração Que têm audiência Portanto eu acho que vocês Mais tarde ou mais cedo Vão ser alvos também De ódio nas redes sociais Porque basicamente Uma pessoa gera 30 perfis falsos Essa pessoa interage Entre os perfis falsos Que é só ela No fundo A fazer um diálogo Fake Quem acompanha o post Vai ler os primeiros comentários E a seguir Aquilo torna-se viral Porque as pessoas Começam a entrar no comentário Porque a opinião está formada Não é de estranhar Que se achasse Que o Bruno Carvalho Ia ganhar com 90% dos votos E depois perdeu Porquê? Porque as redes sociais Estavam infestadas Desta empresa Com que eles trabalhavam E controlavam A opinião das pessoas O Benfica não faz assim O Benfica faz por blocos Tem ali 3 ou 4 blocos A quem passa a informação E que vão difamando Mas é o mesmo bloco Se eu disser qualquer coisa Contra o Futebol Clube Porto Já vem Este tipo é o maior E aconteceu? Sim, acontece Isso é o dia-a-dia Dos blocos do Benfica Nós aqui É um projeto Pronto Começámos Há pouco tempo Eu ouvi já alguns Nós começámos Começámos há pouco tempo Ainda não fomos alvo Dessa magnitude Mas já levámos uns toquezinhos Que nós passamos Completamente ao lado Porque é como tu dizes Nenhum de nós aqui Depende disto Portanto fazemos isto Por lazer Por gosto Por paródia Porque somos um grupo de amigos Que decidiu fazer isto E tal Faz o seguinte Tu vendes agora o programa À empresa Ao grupo empresa E de repente passas a ter O programa É mata-mata By Express Se quiserem E passas a estar na rede Do Express Passas a ser Publicitado De vez em quando Vem um artigozinho No Express Também no jornal Se calhar Assim que o online Também dá-te um toque Porque tens ao mesmo grupo Estás no umbralinho de comigo E vocês No que dizem Bem piores do que eu Esqueçam Mas não Já não podes dizer Já tens que dizer O que também te pedem Para dizer Eu já ouvi coisas Nos vossos programas Bem mais graves Que eu digo Até pelo vocabulário Que usam Estão mesmo soltos Vocês Eu estou-se Estaria solto Se não estivesse aqui Convosto Também Mas a partir do momento Começam a ter uma audiência Muito grande Vocês vão ser alvos De precisão Dos três grandes clubes Já nos acontece Tenho uma dúvida Nós Nós todos Se calhar Se calhar eu Pela Pela minha demonstração Relativamente Ao treinador Roger Schmidt Se calhar sou Sou mais O Schmidt Ainda tinha dez anos Já o Bruno Dizia que não prestava Como treinador Curioso é perceber Como é que o Schmidt Foi tão amado E agora é tão odiado E o que é que se passou Mas isso é um fenómeno Interessante Que E vai um bocado Ao encontro Daquilo que tu Estavas a dizer No início Porque nós aqui Dizemos aquilo Pensamos e achamos Mas nunca Em função De um resultado Que aconteça Portanto não formamos As nossas opiniões Em função daquilo Que é o vento E já o ano passado E eles sabem bem Que já no ano passado Eu tinha a mesma opinião Que tenho hoje Em relação ao Roger Schmidt Eu lembro do Benfica Jogar com o Schmidt De futebol De alto nível Eu não lembrava De alto nível Sim, sim, sim Sem dúvida E como é que se falava Mal do Schmidt na altura? Ele tinha Esse background por trás Por causa do Acompanho o Vinícius No PSV São muitos chegados E ele sempre Não me chamou a atenção Cuidado Ele não é estudante E porque o Schmidt Tinha uma coisa Que é Como muitos treinadores Quando nós estamos A trabalhar sobre vitórias Corre tudo bem A gente parece que cospe E o cuspe é lindo Metem no museu Não Pois quando começamos A perder Tudo aquilo que é O nosso discurso Que estava habituado A vir numa linha narrativa Consciente E tivemos bem Sim senhor E começamos a querer Camuflar as coisas Porque tem que ser Ou para blindar o plantel Ou porque não sei Ou porque Às vezes é o próprio clube A dizer Bora quem mata aí Isto aqui É que começa a levar As pessoas A perceber um caminho A perceber que aquilo Está a levar um caminho Que os adeptos não querem E eu no caso do Schmidt Eu acho que foi isso Entender Eu acho que A profundidade do racismo Deve ser Como é que o futebol É capaz de criar Um ídolo Na massa associativa Como era o Schmidt E um mártir Na massa associativa Como é o Schmidt Quer dizer Hoje toda a gente Quer matar o Schmidt Antigamente o Schmidt Era o maior O que é que o futebol tem Que permite Que o mesmo treinador No espaço de 12 meses Tenha uma equipa A jogar tão bem Tão mal Não achas que é ele Que fez esse produto Isto é um produto Mas repara Isto é um produto do futebol O futebol deve ser estudado Na sua essência Eu vou-te dizer O futebol é possível Tu ganhares Sem perceberes nada É possível tu ganhares Sem perceberes nada É possível tu teres Grandes equipas Sem perceberes nada Do que estás a fazer E é possível Teres péssimas equipas E seres altamente competente Exatamente E o futebol Isto é possível É um sistema complexo Obviamente tem aqui Relações humanas Tem performance Tem pressão Tem mídia pelo meio Comunicação Isto é absolutamente Possível de acontecer E aquilo que se juntou À volta do Roger Schmidt Num contexto É absolutamente diferente Do contexto de hoje O momento Foi a renovação Do contrato Acho que toda a gente Já percebeu isso Em que o leverage Entre as partes mudou E a partir do momento Em que o leverage Entre as partes muda E o Roger Schmidt Passa a ter Muito mais poder Junto à administração E junto Da direção Não é o contrato Não sei se vocês têm noção Quanto é que é o contrato Do Roger Schmidt O que se fala São tipo 6, 7, 8 Por aí Pronto São 4, 5, 6 limpos 6 milhões de euros limpos Custa 12 mil Vocês têm uma lista Dos treinadores Mais bem pagos do mundo 18, 20 se calhar Não Vocês acham Que Portugal tem economia E o Benfica gera receitas Para pagar 12 milhões de euros De um treinador Ou seja O treinador Nesse momento Tem o Benfica na mão Eu costumava dizer Quando tu pagas Um milhão Por um jogador O jogador tem que correr Quando tu pagas 20 milhões Pelo Cox O Benfica tem um problema É o Benfica Que tem um problema O Benfica A partir do momento Que renovou com o Roger Smith Pôs-se na mão do Roger Smith Daquela forma Um presidente experiente Nunca faria uma coisa Vocês já O Pinto da Costa Fazia uma coisa daquelas Nunca faria uma coisa daquelas E na altura que foi Ao fim de 6 meses Sem ter ganho nada ainda E vamos assumir Que mesmo nessa altura Não foi o pior O pior para mim Não foi a altura Acho que a altura Percebo Esse raciocínio E acho que Viu-se o que é que aconteceu A partir daí Mas sobretudo É Tu não podes pagar Mais Do que a realidade Te permite O que é enquadrável Porque a partir daí Os teus pares A relação entre forças Dentro do balneário E com a administração É absolutamente diferente E na altura O Roger Smith Deu o Benfica na mão O Roger Smith Só aqui para completar Vamos lá ver O Roger Smith Neste momento Digam Querem-me despedir Aliás Ele já o disse Quando quiserem É só sentarem-se À minha frente Acham que ele vai Abdicar de um euro Não vai E mais digo Eu não o dedicava O Benfica só assinou Aquele contrato Eu não o dedicava De um euro Eu acho que o Rui Costa Neste momento Demonstra que está Refém disso Ele não toma decisões Neste momento Porque sabe Que já cometeu o erro Só que o erro Já está cometido Neste momento O Rui Costa Tem uma hipótese Que é Ter um empresário Ou ter um clube qualquer Que absorva o Roger Smith Se os resultados Forem muito maus E seria um Benfica Ficar em terceiro lugar Ele vai ter que libertar O Roger Smith E vai ter que pagar O ordenado E vai ter que andar Atrás de um empresário Para colocar algures Que é para deixar De pagar o resto Da folha Do vencimento E o Roger Smith Tem que aceitar Claro E não achas Que a dada altura Parece que o Schmidt Já que estamos a falar Do Schmidt Mas deixa-me só Diz o propósito Para provocar Mas sim Eu já Eu já levantei Essa hipótese Eu acho Eu acho que não Às vezes Acho que é tão mal A comunicação Que não me parece descrevido Deixa-me só aqui Fazer aqui Ele não é burro De início Tu falaste Que deixaste Deixaste ter aquela Paixão pelo futebol Paixão no sentido Hoje não tenho paixão É emoção É emoção no futebol Não tenho sentimentos pelo futebol E estavas a falar Daquilo que é o fenómeno Do Roger Smith Como é que se é Tão amado E tão odiado Eu Eu Na minha maneira de pensar Existe uma Uma explicação Que vai em contra Daquilo que tu Disseste O futebol O futebol é emoção É paixão É É É inconsciência Tu quando começas A estudar o fenómeno Quando entras Dentro do fenómeno Quando começas A estudar o fenómeno Tu deixas de olhar Para o futebol Com essa tal emoção E o que acontece Relativamente Ao Roger Smith De estar lá no pico E vir cá para baixo É porque É porque Na maioria As pessoas Têm a emoção Do futebol Não são todas Que estudam o futebol Portanto gostam do futebol Por paixão Por prazer E isso é o que leva Porque nas vitórias É o maior Nas derrotas Já não vale nada E o que tu disseste Que nem sempre Quando se perde Se é o pior Nem sempre Quando se ganha Se é o melhor Só quem estuda O fenómeno Só quem está Dentro do futebol Daquilo que é A sua essência Do futebol É que consegue ter Esse discernimento Para mim é muito claro O que eu vou dizer E isto vai chocar As pessoas lá em casa Vai chocar Que o mais importante Para um treinador Não é resultados E isto é algo chocante E as pessoas não percebem isto Mas já está muito claro E já há gente A começar a dizer isto Já estão a perceber isto Que é O mais importante É tu respeitares A cultura Da organização Onde estás Ok O que é o Benfica O Benfica é Pluribus Unum É aquele símbolo É a águia a voar É a história É o Eusébio Ok É o estádio da luz É a mística É o Benfica A Benfica E tu só entendes O que é isto Percebendo A gênese do clube Quando tu vens Para o Benfica Tu tens que entender A história E a cultura do clube Porque O que mais importa É estabelecer Uma conexão Com os sócios É o mais importante Tu tens que Gerar empatia Nos sócios Tu tens que Criar nos sócios Tu tens que ser Benfica Os sócios têm que sentir Que o seu treinador É Benfica E os resultados Atenuam isto Não é ao contrário Tu tendo resultado Escondes isto Mas assim que não Teves resultados Este tipo Representa a nossa mística Representa o nosso clube Vamos falar do Porto Mesma coisa Vamos falar do Sporting O que é que é o Sporting? Não é? O Sporting é um clube Para o qual É mais importante A forma de estar E de ser Do que necessariamente A vitória O ecletismo A cultura Este é muito o Sporting O Futebol Clube Porto É mais esta Esta luta De classes É mais esta luta Contra o poder instalado É mais esta Narrativa Que o Jorge Lumpita Costa E o José Maria Pedroto Criaram em 1980 E que hoje Infelizmente ainda perdura E se tu não Integrares esta cultura Tu nunca Vais ser um treinador De sucesso Naquele clube E os resultados Vão mitigar Esse problema Vão esconder esse problema Mas uma vez Que não tenha resultados O que importa é a cultura E já é muito claro Isso hoje Porquê que os nossos treinadores Ninguém estranha Que em Portugal Os talentos Os jogadores vão para todo lado E os treinadores não vão Mas porquê que os nossos treinadores São tão bons E então Mas porquê que O Ruben Amorim Não vai para o Manchester United E para o Bayern de Nique Porquê que o Jorge Jesus Quando sai do Benfica Tem que ir para onde foi Então não é um super treinador Qual é o problema É que em Portugal Nós continuamos a dar O mais importante São os três pontos E não é Lá fora Não é Isto é uma indústria Que vive no entretenimento Cujo negócio Está na ligação Com os adeptos O futebol É a forma Como se comunica Com os adeptos Mas ele fez isso Bem ao início Quando chegou Eu acho que ele nunca fez isso Eu acho que Quando ele diz Aquela célebre frase Que até dá direito A Cáscois Os resultados mascararam Essa empatia com os adeptos A primeira frase Talvez A primeira frase Foi aquelas Primeira opção Vocês acham que essa frase Foi ele que a disse Era o que eu tinha a dizer Se calhar aquilo É vendido E um dia depois Deu Cáscois a dizer Quem ama o futebol É o meu Benfica Um dia depois Exatamente O primeiro Eu era conhecendo a pessoa Se vocês se lembram E bem E foi O primeiro 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 Quando existe ali As águas agitadas É quando O treinador Vem e fala De arbitragem Quando nem tinha Ou seja As vitórias Foi mascarando Muita coisa Quando houve O primeiro Momento de tormenta Lá veio o ar Sim Ele lida mal Ele lida mal Com os revéses Isso aí é claro E com as perguntas Incómodas Ele não entende Ele não entende A género do Benfica Ele não entende A história do Benfica Porquê? Porque ele acha Que isso não é relevante Mas é isso Eu acho que É um corso Que acaba de chegar Todos os jogadores Chegam ao Benfica Eu digo ao Benfica Pedro, eu digo ao Benfica Certo Que chegou ao Benfica Se é liderança Já não tem a ver Com o Roger Smith Se é liderança Da estrutura Vou dar um exemplo Para mim Um Um Marcos Leonardo Que acaba de chegar ao Benfica Ou o Arturo Cabral Era sentar o gajo À frente Mas sentar mesmo Só que eles não querem saber Sentar e ver Tu és Ponta de lança do Benfica Queres ver quem é que foram os outros E fazer ali Um vídeo Uma comunicação Através de imagem Que eles fiquem Foda-se Eu tenho mesmo orgulho De estar aqui Mas não estão-se a cagar Porque o que me interessa é o dinheiro Não reparem O que me interessa é o dinheiro E nem sequer sabem Eu Quando era jogador do Belenenses A primeira coisa que fizeram comigo Foi passar pelo Museu do Belenenses Foi a primeira coisa que fizeram comigo Assim no contrato Fui para o passado E tive que perceber Que é o Matateu A cultura A cultura não se transmite aí Tu não é a ver um vídeo Do Eusébio Que tu percebes O que é o Benfica A cultura do Benfica Viu-se nos corredores Viu-se no dia-a-dia Na interação com as pessoas O Futebol Clube Porto Por exemplo Tenta manter a cultura Mantendo o número 2 Presente em todos os escalões Tu tens o Paulinho Santos Tu tens o João Pinto Tu tens o número 2 Está presente A mística Nos corredores Ok? A cultura Tu podes Trazer o Cox E mostrar-lhe os vídeos Do Eusébio E do Coluna E peca é peca Se no dia-a-dia O Coluna E o Espírito do Coluna O Espírito do Eusébio Não estiver presente Não estiver presente No comportamento Das lideranças No dia-a-dia Aí não interessa Me mostrar nada Exatamente Eu concordo com isso Mas o próprio Benfica Mas também diz outra coisa Isto é igual às empresas Não tentem fazer do futebol Uma coisa que a ciência da gestão Já não Sim, sim Sem dúvida Mas para O Schmidt A cultura organizacional O Schmidt está a parte Do Futebol Mas do Cox Do que custou E da Da renovação Do Schmidt Que ficou o valor Que foi E que o Benfica Ficou refém Do Schmidt Isto é como nas empresas Se tiveres um empréstimo Pequeno aos bancos O banco Toma conta-te E se tu já tiveres Um empréstimo Multimilionário O banco liga todos os dias Você está tudo bem Você está bem de saúde Como é que as empresas Medem a satisfação Dos clientes Medem É uma forma simples É tão fácil quanto isto Que é Experiência Menos expectativa Ok? Fique sem isto Lá em casa Experiência Menos expectativa Se tu tens Ou melhor Expectativa Menos expectativa Se tu tens Uma expectativa Elevada E uma Ou melhor Uma expectativa Uma experiência Elevada E uma expectativa Inicial baixa A tua satisfação É brutal A diferença é brutal Mas ao contrário Se tu tiveres Se te venderem uma coisa No momento em que vão-te Pôr a assinar No contrato Dizem Isto do Benfica Tu vais ser o número 10 Do Benfica O Benfica Vai andar ao teu ritmo Aquilo que tu fizeste No Fé Norte Esta jogada Aquilo O teu passo comprido E o gajo pensa Estes gajos viram os meus vídeos Estes gajos conhecem Conhecem melhor do que ninguém E eu vou fazer isso sim O Benfica vai andar aqui Ao teu ritmo O Benfica vai ser isto O Benfica vai ser aquilo No fundo Para tu comprares um jogador Tens que te vender Tens que fazer ali a venda Tens que fazer o negócio Tens que fazer o pitch Para se fechar um jogador A expectativa Metem-na lá em cima Para qualquer jogador Contam-lhe histórias Da carochinha Foi assim que veio o Iogras Certamente Uma expectativa brutal E depois no dia-a-dia Quando vão entregar a experiência A experiência é outra E quando é Para atender o telefone Quando a experiência Não corresponde à expectativa E para atender o telefone Epá Agora não dá Vou falar com ele Epá Sabes que agora Epá e agora E agora Porquê que vocês acham Que o Cox Vem dar uma entrevista Como vem dar Sentiu que tentou falar Com toda a gente E a mensagem não passava A expectativa Que lhe prometeram no início Não é a experiência Que lhe entregaram E ele há meses A alertar para isto O Benfica rejeitou Uma saída em janeiro Que ele quis E o Benfica diz Não, não, não Pá isto vai mudar Isto vai mudar Não, não, não Pá isto Não lhe esquece Isto vai mudar Isto vai mudar Só que Quem lidera Não só Não sabe o que está a dizer Como não tem coragem De vir cá abaixo E dizer Oi O que nós dissemos Ao menino Foi isto Porquê que não está a acontecer Isto é um ativo Tem que acontecer O nosso plano Era O miúdo Na posição 10 Porquê que isto não está a acontecer Pá O plano é o plano Temos que seguir o plano Claro E era o presidente Ou quem lhe fez o pitch Para o contratar Chegar ao treinador E dizer Então Mas se calhar Quem fez o pitch Não tem qualquer influência No treinador E o que o treinador faz Está absolutamente independente Do que se vende aos jogadores Por isso é que as grandes Aquisições fazem-se Com o treinador De principal A dizer ao jogador O que é que vai querer ele Para quando ele vier para o clube Porque aí É a maior garantia Que o jogador tem Que a experiência Vai corresponder Com a expectativa O treinador liga Para o próprio jogador Antes do negócio O que é uma boa venda Claro Explica-lhe Com o powerpoint E com vídeos Qual é a melhor venda E com a expectativa baixa Ou melhor A melhor contratação É uma expectativa baixa Supera Mas isso é difícil Claro Isso é muito difícil Olha Tu vens para cá Vais ser suplente Tu vens para cá Vais fazer o teu crescimento O primeiro ano Vais passar mal Mas aí o jogador não aceita Então o que é que se faz Geralmente A equipa de vendas Com a equipa de entregas Em qualquer empresa É isto Mas a equipa comercial Isto vai ser assim Vai ser assado E depois quem está na entrega A ligar para os comerciais Então meu Dizeste ao gajo Que a gente ia dar Isto não tem isso É pá Desenrasca-te lá O problema do Bifico é este Vende uma coisa aos jogadores E depois na entrega Não só não entregam Como não resolvem esse problema É pá Isso é o seu treinador Isso é o presidente Tem que falar com o treinador E o gajo Andar ali à volta Aí é Então vamos fazer uma coisa Vocês não resolvem Então eu vou vos obrigar A resolver Como? No dia em que vai para o país Dá uma entrevista A um canal estrangeiro Ele sabe exatamente O que dá para fazer Agora vocês vão ser Obrigados A entregar a experiência Que criaram a expectativa Ou então A libertar-me Decidam-se E By the way Vou-vos dizer uma coisa Vai funcionar Sabem porquê? Porque já data Quando eu expliquei isto Na CNN Estava com o Manish no ar By the way E o Manish disse Paulo Luiz Isto disse em direto Está gravado Vocês podem ver Acho engraçado Isto estás a dizer Porque quando eu estava No dinamo de escuro Fiz exatamente isso Os gajos não cumpriam nada Daquilo que estavam a dizer E eu já estava farto De lá estar E então eu Quando vi pela seleção A Portugal Dei uma entrevista A um jornal desportivo A dizer isto Uma semana depois Venderam-me ao Chelsea E é verdade Queridos isto funciona Porquê? Ele tem faca e o queijo Na mão pelo valor que tem Não é? Claro A partir de quando Tu dás um milhão O problema é do jogador Quando tu dás 20 milhões O problema é do clube É como a banca Não é? Pá Eu e tu temos um problema Se não pagarmos A nossa casa Ficam-nos com a casa Mas com o BES É o país que tem um problema Claro E o buraco era grande Pois Eu ia-te Há bocado ia-te dizer Outra questão Que eu acho que também é relevante E que se calhar faz sentido Os clubes Quando vão Ou quando estão à procura De um treinador Analisarem não só As questões dos resultados Que ele já teve Noutros clubes Ou Outro tipo de argumentos Que considerem A comunicação Acho que cada vez É mais relevante E quando tu tens Um treinador do Benfica Que eu já disse aqui Várias vezes Levou com copos e garrafas Não foi só Pela Medida impopular Que tomou em tirar o João Neves Mas foi fundamentalmente Porque andava há semanas A dizer Não, isto está tudo bem O Benfica está a jogar A melhor fase da época Estamos, está tudo bem E eu acho que as pessoas Não são estúpidas Não é? E houve Foste no lugar dos adeptos Os adeptos estão contentes É uma frase dele Ou isso ele também Exatamente Os adeptos estão contentes Depois do Benfica É para estar Em parada clínica Já houve medidas impopulares De tirar um jogador Ou de meter outro Não sei o quê E as pessoas a subiam A pupam Chamam nomes Mas não mandam garrafas Eu acho que aquilo foi Um extravasar Devido a Ele estar a subir para o lado Quando toda a gente vê Que isto não é nada assim E isto leva-me E ia-te a perguntar Há bocado Se os clubes Quando estão A ponderar Vários treinadores Não têm que ter isto em conta E tu depois acrescentaste Mais coisas E vai-me levar Onde eu queria chegar Temos o exemplo Do Ruben Amorim Que é um tipo Que mesmo quando As perguntas são incómodas Ele não foge Ele dá Obviamente Ele se calhar Não diz o que pensa Ou se calhar Diz as coisas De uma determinada maneira Era que passe uma mensagem Para o cliente interno E para o cliente externo Não é? E tu Entretanto acrescentaste Que o treinador Muitas vezes está envolvido Na contratação E é ele que fala Com o jogador E que lhe promete Ou que lhe diz O que é que ele vai ter De papel Na equipa Se é relevante Não é? E se calhar Eu disse Que se calhar Foi assim que convenceram O Jokeras O Jokeras certamente Teria clubes Não de Portugal Que lhe pagariam Se calhar Mais Inclusive Do que o que ele ganha Não é? Mas se calhar Teve Uma pessoa Que lhe ligou Se calhar Não uma Nem duas Nem cinco vezes A convencê-lo Pá tu aqui És tu e mais dez Vais ganhar Não o que ganharias Se calhar Num Issa Por exemplo Mas vais Daqui a dois anos Estás a ganhar O que ganharias Não desistir Mas porquê? Porquê? Porque apanhou Um treinador Competente Que soube Pôr as peças No lugar E as expectativas Coincidiram Com a realidade Pronto E entretanto Vidas com o Schmidt Se calhar O Jokeras Era extremo Eu não devido Podia acontecer Eu não devido Já vimos tudo A acontecer E isto leva-me a questionar Toda a coisa Que tu A aproveitar Porque os meus colegas Não me deixam falar E tu agora Vais mastigando A informação Mas depois disso Já não falas mais Não te faz mal Mas ouve É para valorizar Aqui um bocadinho A coisa só Queria-me rir Obrigado Tu disseste Uma coisa Que me chamou a atenção Em relação A liderança No Benfica E há mensagem De cima Para baixo E voltando Ao tema Sporting Nós notamos Que o Ruben Fala E aquilo é só Uma voz O Goviana Nem sabes quem é Não existe o Goviana Para as pessoas Cá fora não existe O Varandas Vem de vez em quando Falar Se calhar Até o que lhe disseram Para ele vir dizer Já é o contrário E no Benfica Nós sabemos Temos um presidente Temos o Lourenço Coelho Acho que ninguém sabe Muito bem O que é que faz No Benfica Tens o O Ruben Pedro Brazos Por ninguém Quase saber O que é que faz O Goviana É um elogio Não, não Mas deixa-me acabada Mas deixa-me acabada É uma crítica O que eu quero dizer Mas é o que falei No Hugo Viana Eu tenho ele em casa Agora um conjunto de pessoas Que estão na estrutura Para ter o Benfica Por ti Estamos mais meia Com uma estrutura Do Benfica Que começa de cima A baixo E se calhar Isso também justifica Muitas das coisas Que acontecem E depois No meio desta malta toda Não há ninguém Que vá dizer Ao treinador Ouve lá A gente pagou 25 milhões Para este gajo É um ativo E tu és nosso funcionário Porque é que este gajo Não joga Mas eu acho que é isso Estamos a fazer Um paralismo de suporte Em Benfica Qual é a diferença Que queres chegar O que queres chegar Não está a falar Da comunicação Exatamente E terna externa Na verdade O teu comentário Tem 5 pontos diferentes Ok É muito mais Do que uma resposta só E vou tentar fazer Por partes Comunicação Ok A comunicação É um tema Qual é a variável Que explica A comunicação E o sucesso Da comunicação É uma É empatia O que é que é isto É a expectativa De quem recebe A comunicação Tem que perceber Exatamente aquilo Que está a ser dito E tu tens que Entrar No sentimento Dos outros Para lhes explicares Exatamente o que é Que está a acontecer Tu não podes Criar um fosso Em que aquilo Que tu estás a dizer É completamente Diferente Do que aquilo Que ele está a sentir Completamente diferente Se isto não fosse verdade A BTV Tinha mais Visualizações Que a CNN Não é? Porque a BTV Fala bem do Benfica Esteja bem Ou esteja mal Mas os adeptos Do Benfica Preferem ver Uma CNN Do que ver Uma BTV Porquê? Porque não cria empatia Porque aquilo Que eles estão a ver Eles embora Gostem do Benfica Sabem que não é verdade Aquilo que tu estás a dizer Defina empatia Porque tu evitas E eu quero ver O teu próximo comentário A empatia é tu saberes Que aquilo que eu digo Bate certo com a verdade Ou seja Não é só dizer Bonito Para ficar feliz Tu podes não gostar da forma Certo Ok? Mas tu percebes Que aquilo que eu estou a dizer Bate certo Certo Não é? Certo No Benfica Na Benfica Também se faz isso Num clube Não acho que é mais complicado Volto a dizer Ok Então vamos por partes Primeiro Roger Schmidt Não tem empatia Isto é Roger Schmidt Não se consegue pôr Nos sapatos Do dono do clube Atenção Vou repetir esta frase Porque acho que as malta Não percebem Roger Schmidt Não se consegue pôr Nos sapatos Do dono do clube O dono do clube Não é o Rui Costa Os adeptos São os sócios São os sócios Ok? Estás que têm 80% de capital social São os sócios Ok? E ele não consegue Perceber Qual é o sentimento Dos sócios O que é que está A acontecer Na bancada O que é que está A ressoar O que é que está A ver Como é que é possível Não perceber uma coisa dessas Porque ele não sente Porque ele não é Empático de natureza Ele não sente Que isso é uma qualidade Achas que isso é cultural? Eu acho que é cultural O facto de ser mais frio Tenha certeza Tenha certeza Porque falo com muitos treinadores Holandeses e alemães Que foram para a África E para o Médio Oriente Eles não duram Porquê? Porque quanto mais Quanto mais te aproximas Da linha do Equador E quanto mais Rudimentar É o desenvolvimento Civilizacional Mais isso é importante Se fores para o Norte É que isso já não é tão importante E tu tinhas isso Por exemplo Com o Jorge Jesus Que é um treinador Que me irritava A cada conferência de imprensa Mas eu não perdi uma Mas ele sempre soube O que é que estava No Sentimento dos Adeptos Até porque o Jorge Jesus Está muito bem Assessorado em termos De comunicação Ok? O Schmidt Não só não está Como acha que não deve estar E acha que empatia Não é um tema E o presidente do Benfica Não tendo Uma competência De frontalidade E liderança De dizer Estás errado E tens que mudar Estás errado E tens que mudar E tens que mudar mesmo E nós vamos te ajudar A mudar Vamos fazer aqui um plano Para tu começares a perceber Como é que se comunica Em Portugal O treinador do Benfica A palavra dele não cola Repara Ele está a dizer alhos E os adeptos Estão a sentir bugalhos Por isso é que os adeptos Mandam garrafas Vou dizer Não é resultado esportivo As pessoas continuam a achar Que é resultado esportivo Ou que é o clubismo O melhor momento do Benfica O Benfica elegeu um presidente Por ser benficista E perceber de futebol Mas o que ninguém diz É que o melhor momento Da história do Benfica Foi liderado por um suportinguista Que não percebia nada de futebol Ok? Portanto O que é que é preciso? Volto a dizer O melhor momento do Benfica Foi quando ele foi liderado Por um suportinguista Que não percebia do futebol Que veio da Capgemini E que era suportinguista E que na Quando a Edanta Faz-lhe a pitch A primeira entrevista A primeira coisa que pergunta é Qual é o clube? E ele diz suporting E o Edanta diz Silêncio E ele Falhei, não é? Ele Pois, mas Domingos do Lá da Vida Domingos do Lá da Vida Claro E vou-te dizer São empresas São empresas Mal tem-me visto Como um clube Tu queres gerir uma empresa Que fatura 200 milhões de euros Com um risco brutal Porque tens em receita Extraordinária 40% disso Que é de transferência Dos jogadores Que um ano dá E outro ano não dá E tu estás a entregar isto A alguém que gosta do clube E que sabe de futebol Pá Nada Esqueçam isso Esqueçam isso Esses tipos são importantes Mas não é presidente Com todo o respeito Que eu tenho por eles Eu gosto muito do Rui Costa Acho que ele é uma pessoa Muito séria E muito honesta Acho que é a pessoa errada No lugar errado A hora errada Acho que ele também sabe isso Mas também tem ali Uma certa ambição De ser presidente do Benfica E respeito isso E os adeptos Acham que ele deve ser E os estatutos É claro Que os sócios votam É o que interessa Mas volto a dizer Não tem as competências De gestão E de liderança necessárias E o Domingos Sos de Oliveira Tinha E o Felício Figueira Vocês podem não gostar Mas tinha Escolheu os caminhos errados Do ponto de vista da ética Para mim Mas ele sabia Como liderar Ok E vocês Se falarem com pessoas Que trabalham na estrutura Do Benfica Quando o Domingos Sos de Oliveira Faz um evento mensal E comunica As pessoas ficam Entusiasmadas Com a visão Que ele está a partilhar Para o futuro da instituição E quando o Luís Mendes Ou quando o Rui Costa Partilha a visão que tem Para o Benfica Que já não fazem Não é? Porque eu já me questiono Se tem a visão Ou não para o Benfica Toda a gente fica É o anticlimax Internamente é o anticlimax E eu sei que Na altura o Luís Figueira Também O próprio Luís Figueira Também galvanizava ali As tropas Porque tinha a sua maneira De trabalhar Tinha a sua forma De trabalhar Mas que Eu prefiro Dez vezes o Rui Costa A Luís Figueira Por tudo Porque para mim É muito mais importante Os meios Do que os fins E eu acho que o Rui Costa Escolhe os meios certos Acho que é um indivíduo honesto Volto a dizer Tenho toda a crença nisso E posso-me enganar um dia Mas acredito mesmo Que é um indivíduo Super honesto Super amante do Benfica E preocupado com o Benfica Acho que não tem As competências de gestão E liderança Porque a vida dele Foi outra Claro Ele foi o melhor jogador português Não foi o melhor Foi dos melhores Pá, eu amava o Rui Costa Como jogador As competências de presidente Não são essas Esqueçam Não são essas E isto tem que ser avaliado Pela razão E nunca pela emoção Não é? A questão é que os adeptos Votaram No presidente do Benfica Por ser um grande benficista E perceber de futebol Esquecendo-se que o melhor momento Do Benfica Foi liderado por um suporte Enquista que não percebia nada Do futebol Isto é o paradoxo tal Em base E agora voltando à tua resposta Porquê que um guio queres Cai, não cai Cai bem, não cai Tudo deriva de uma cultura Como é que eu se entrasse Num clube Como presidente E eu faço isto Na minha vida De gestão Na universidade Basicamente Primeiro Assessment Tens que fazer Cultura do clube Qual é a história O que é o Benfica A Benfica Quais foram os melhores momentos Como é que se joga no Benfica No Benfica Tu tens sempre de jogar no ataque Se tens de jogar com o Milan Tens a jogar com o Passos Ferreira Estás a ganhar 5 a 0 Tens que jogar no ataque Os sócios não querem outra coisa Portanto O teu patrão Tem esta expectativa Culturalmente Isto é o Benfica Tendo esta cultura Estudando bem a cultura do Benfica Tu tens que desenhar Um modelo de jogo E um modelo de jogador Que Representa esta cultura O que é que é um modelo De jogador do Benfica? Olha É um modelo vertical É um modelo agressivo É um modelo Com uma atitude exemplar É um modelo Que luta por todas as bolas Individual Pronto Estás a falar do João Neves Como é que é o modelo De jogo do Benfica? O modelo de jogo do Benfica Já lá vou ao João Neves O modelo de jogo do Benfica É um modelo de posse É um modelo de velocidade É um modelo de vertigem É um modelo de ambição E agora isso Ok Vamos traduzir isso em sistema de jogo E em modelo de treino E em perfil do jogador Ok E já tiveste da cultura Já transmitiste para o treino O recrutamento Entra O scouting e o recrutamento Entra nesta linha cultural A questão É que tu não tens Esse perfil escrito Nem tens esse perfil estudado Posso dizer-te Que o scouting do Benfica Não percebe Quais são as características Que o Schmidt Aprecia nos avançados Quanto mais cultura Top down Se isto acontece Tudo está mal Ou seja Tu começas a ir atrás Do momento É pá Aí um jogador Traz o jogador Traz o jogador E de repente aquilo não funciona Porque não há cultura Os jogadores chegam ao balneário E não percebem O que é que é Esta equipe O que é que é este clube O que é que é esta cultura Para que caminho é que estamos a ir Difere-me só cultura e organização No meio disto Organização é estrutura e funções Organização é tu teres Quem faz o quê E quem reporta a quem Ok? Isso é organização Cultura organizacional é Qual é o propósito E quais são os valores Pelos quais Toda a organização se rege Ok? Vocês têm uma cultura própria neste programa São cultura informal São gaios frontais São gaios relativamente estudiosos Estão bem informados sobre o tema É uma cultura Quando vocês vêm Eu vou-vos ouvir duas ou três vezes Para perceber Ok, qual é o estilo Que eu tenho que estar neste programa Porque eu quero estar na vossa cultura Para gerar empatia com a vossa audiência Hoje o que eu vos estou a dizer Não tem nada a ver com o que eu diria Numa CNN Porque este programa é diferente Claro Ok? O Schmidt tem que fazer isto Só que não é só o Schmidt Esta cultura não está estabelecida no Benfica Mas deixa-me dizer Não está criada no Benfica Ela existe Mas não está sistematizada E quando o Schmidt chega É uma peça fora do puzzle Porque todas as peças Não fazem uma imagem coerente Há dois anos Mas uma Não há ninguém que o Não há Porque o problema não é o Schmidt O problema é mais que o Schmidt O problema também é o Schmidt O problema também é o Schmidt Porque uma das Também é o Schmidt Mas o maior problema não é o Schmidt No ponto de vista do treinador Foi o que trouxe o Schmidt, por exemplo Não No ponto de vista do treinador Pessoas, reparem Desculpa-me só te interromper Mas o problema É teres um desenho estratégico Exatamente E cultura organizacional Saber qual é a peça O que queres para a tua organização Saber qual é a peça O perfil das pessoas Tu queres para a tua organização E agora O recrutamento vai nesse perfil As regras vão nesse perfil E quem pisa ao lado Opa Ou sai Ou corrige Claro A partir do momento Tu não tens o perfil Do que é essa organização Do que é essa cultura organizacional Tu não consegues ver se a pessoa está ao lado ou não Porque se ganha Está dentro Claro Se perde está fora E de repente Há duas bolas Batei na trava E tu Muita tudo Como é que é isto? Mas tu enquanto Mas tu na perspectiva de treinador Tu enquanto treinador Existe uma obrigação Que um treinador tem Que é Perceber Qual é o projeto Em que ele está a pensar ir E aquilo que tu disseste Disseste ainda há pouco Que é Ele próprio tem que ser Ele vai ter que se enquadrar Numa realidade E ele vai ter que perceber Se a postura dele Se o feitiço dele Se a maneira de pensar dele Se encaixa Para onde Para onde vai E quando tu dizes E eu acho que sim Que o Schmidt Não estudou O que era o Benfica Ouve falar do Benfica Porque Benfica Ouve-se falar Mas não sabe O que é o Benfica E o Benfica tem como Critério de recrutamento De um treinador A essência dos valores Face aos valores Da organização Tu achas que isso é Um critério de recrutamento? Eu acho que deveria ser Eles estão a ouvir-nos Eles nem estão a perceber O que a gente está a dizer Sim Eu acho que deveria ser Eles nem estão a perceber Exatamente o que é isto Esse gajo está a inventar Cultura Esse gajo é parvo Esse gajo não percebe Nada de futebol Sim É isto que tu vais ouvir E enquanto ouvirem isto Não se percebe O que é que se está a fazer De gestão Porque a malta do futebol Acha que o futebol É uma cena Que não é igual Não é? Exatamente É uma empresa É uma organização Como outra qualquer Pois tem particularidades Como outra qualquer Mas na essência Cultura organizacional Eu digo-te que é A variável maior Para a explicação Do performance Em longo prazo É cultura E o Futebol Clube Porto Há uma coisa Que é o melhor do mundo Sim É cultura organizacional E vocês podem dizer Mas eu não gosto da cultura Mas não é esse tema É se ela está lá vincada Ou não está Exatamente E vamos ver os resultados Número 2 Número 2 João Pinto Jorge Costa Bruno Alves Pepe Sérgio Conceição É um número 2 Lembram-se do número 2 Esses gajos estão lá Há 30 anos Mas o que vocês acham Que isto é por acaso Paulinho Santos Eles estão na estrutura O Futebol Clube Porto Podem não gostar da cultura Mas é A par do Bayern de Munique Para mim É o clube no mundo Com uma cultura Organização bem mais definida By the way Se não conhecem o Bayern de Munique Vão ver O A série que há Acho que é na Amazon Sobre a cultura Desportiva do Bayern de Munique Vocês percebem Como é que está a emprego E o Benfica Tem um problema De cultura O Sporting Está a ir à essência De Sporting Tem um médico Como presidente Isto não é pouco Para o Sporting Isto não é pouco Para o Sporting Deixou de ter um Bruno Carvalho Como presidente Passou de ter um médico Como presidente E não estou a fazer Menos um do outro Não é isso Sim Mas é tu perceberes Que na cultura Sporting Aquilo é cultura Sporting Mas os adeptos não gostam Do Varandas Por exemplo Eu não sei se os adeptos Gostam ou não do Varandas Os adeptos Gostam Do que Da cultura que o Varandas Está a criar no Sporting Mas tu achas que este Sporting Vai continuar a ser este Sporting Depois do Ruben Amorim sair Acho que não Acho que não Eu acho que está tudo Assente Numa pessoa Mas eu acho que uma coisa é certa Eles já sabem como fazer Eles já sabem como fazer E fizeram-no Portanto Eles só têm é que perceber Ok Este modelo funciona assim Vamos replicar este modelo Com o treinador Eles neste momento Têm que ter esse treinador sinalizado E já três vezes entrevistado Já tem que Eu tenho que estar tudo pronto Eu acho que o Sporting No final do ano Vai levar uma razia E as pessoas lá em casa Já vão dizer É maluco Maluco não Ou sei lá Ou sei lá Eu posso estar enganado Mas acho que o Sporting é campeão Acho que o Ruben Amorim sai Acho que sai o pote E sai mais dois centrais E vamos ver se o Guiá Eu vejo um treinador Eu vejo um treinador a dar seguimento Ao trabalho que o Ruben Amorim fez Pela postura dele Que é um Abel Ferreira Tendo em conta daquilo que é O que é que encaixa Qual é a peça E se quiserem seguir Um treinador como um Abel Ferreira Tu achas que o Abel Ferreira Iria alinhar 100% com a estrutura da organização? Tu achas que o Abel Ferreira Mas achas que é o Abel Ferreira Neste caso Que é o Ruben Amorim Que alinha com a estrutura Com a estrutura Ou é a estrutura que alinha com o É a estrutura que alinha com o Eu pergunto o que vocês estão a dizer Porque é o Ruben que manda Acho que não é inteiramente assim Acho que é uma ideia que se cria Porque o Ruben é esperto Vocês têm que estudar a vida do Ruben Têm que perceber Quem é a família do Ruben Para vocês perceberem Que ele é tudo menos paro Ele é muito bem preparado Não, isso não Está à vista toda a gente É uma pessoa super competente E bem preparada O PSG tem salvado o Sporting Em alguns momentos Ou vocês não concordam? Sim, em alguns negócios Indiretamente, sim O que é que o PSG tem a ver com o Sporting? Antero, Antero Antero, família, Ruben É por aqui tudo Já é sabido Vocês acham Que o Antero Não preparou o Ruben À sua imagem? O Antero é dos Dos três melhores génios Que passou no futebol português Ok? Tens três Domingos Jorge de Oliveira Ok? Tiago Carveiro E tens Anteira Henrique Tens os três Eu não meto o Jorge Mendes nesta lista Não meto mais ninguém nesta lista Concordo Tens os três Tiago Carveiro criou O que é hoje a Federação Portuguesa de Futebol E o que é tudo o que está a crescer Sobretudo na relação com a UEFA O Domingos Jorge de Oliveira Criou um exemplo do que é Uma estrutura profissional a viver no futebol E eu acho que isto vai ser escola durante muito tempo E o Antero criou Entendeu bem o modelo de negócio do futebol E tem isto muito presente E ele está a criar o Ruben À imagem do que ele entende que seja o futebol Eu não tenho dúvidas que o Ruben vai ser um grande treinador Como também não tenho dúvidas que não há Resposta nenhuma numa conferência de imprensa Que já não tenha sido preparada antes Organiza Tu consegues fazer isso com o Roger Smith? Mas porque o Roger Smith não quer? Porque o Sérgio se calhar não Porque quando tu recrutas o Roger Smith Não explicas a parte má do projeto Só explicas a parte boa porque tu queres recrutá-lo Tu vais recrutá-lo com base No modelo de jogo que ele cultivou no PSV Até porque o adepto do Benfica tem perfil Porque eu identifico que tem duas fases bem complicadas Que é O Benfica quando ganha A comunicação do clube Tem que ser com cuidado Porque amanhã Depois de quatro vitórias seguidas Os Guilhermes da vida já estão a comprar bilhetes Para a final da Liga dos Campeões É preciso se calma Mas a queda também é grande Sim, o Benfica tem um problema de propriedade Estas expectativas que há pouco falávamos Com os próprios adeptos É para mim o maior segredo Ou o maior chave para aquilo que um treinador deve ter Quando chega ao clube Mas por outro lado Se tentar ser mais comodido É porque não é ambicioso É porque isto é o Benfica e tem que ser E tem que querer a Liga dos Campeões É porque isto é isto e isto tudo Ou seja, o próprio adepto do Benfica É capaz de ser o adepto Mais complicado Para É se calhar o patrão mais complicado Para um treinador de plástica Mas tu tens que educar os adeptos Eu aí acho que é impossível Não é não Boa sorte Não é não É difícil É para animais É para irracionais É para Não é com todo o respeito Eu sou um animal Eu estou a ver o jogo Então vou-te dizer Olha, vou-te dizer o que é que aconteceu ao Benfica Vou-te dar um exemplo Sou um animal Não vou sentir O Benfica chegou Aos quartos final do Champions Ok? Fez uma fase de grupos absolutamente excelente Aqui há um ano atrás Tocou-lhe um brujo na meia Ok? E perdeu com o Inter Nos oitavos E perdeu no Não, exato Nos oitavos Tocou-lhe um brujo E no Inter E no Inter uns quartos Ok? O que é que se disse? Temos que alimentar o sonho do Benfica ser campeão europeu Tu sabes os números que a indústria Vocês acompanham os números Eu vou-vos dizer Esqueçam Mas como é que o Benfica pode almejar ganhar na Europa Se não manda em Portugal Sabes em quanto é que vai a receita dos top 4 do mundo? A receita hoje está nos 830 836 milhões de euros ano Teve o Real Madrid 830 teve uma chassa de ciclo Falamos aqui nisso, certo? É quase assim Vamos lá Deloitte Football Money League 2024 E nós falamos aqui E vamos ver Ok? O Benfica está com transferências nos 200, 200 e pouco 70% da receita vai para pagar ordenados de jogadores 70% de 836 e 70% de 200 se vender jogadores Porque se não vender jogadores ou não fores à Champions Vais ter que começar a reduzir custos Foi o que o Sporting fez, não é? E por isso é que hoje estão todos à guerra A perceber quem é que vai ficar em segundo lugar Não é o primeiro É quem é que fica em segundo lugar Os CFOs que estão aqui é com o segundo lugar Mas isto para dizer 70% da receita vai para ordenados de jogadores Porque todos os clubes no final dão 0 ao menos 15 Depois é que aquele fair play Aquilo a 3 anos tem que bater nos menos 15 no máximo Portanto Se uns têm 836 e 70% disso vai para os jogadores Vejam os jogadores que eles têm E se outros têm 200 e 70% disso vai para os jogadores Vejam que eles têm O Benfica paga 120 milhões de euros em ordenados Que é muito acima das possibilidades do clube O clube não poderia passar dos 85 nas minhas contas 90 no máximo com prémios O Benfica Isso era no tempo do Domingos Ok? O Domingos saiu Este ano Esperem por setembro No final de setembro vai ser o relatório de contas Mas eu mando-me já ir para 120 Já fiz as contas Vai bater nos 120 milhões de euros Se o Benfica for campeão vai passar os 120 milhões de euros Meu Vocês têm noção o que é 120 milhões de euros? Porquê que o Benfica paga isto? Porque tem um presidente e tem uma estrutura Que está proporcionada por resultados E como não tem uma cultura E não tem um plano claro para o que quer Pá Como é que é? Pá Traz o Cox É o Tankster É bom Traz o Tankster É pá Como é que é? Estamos em Janeiro É pá Traz os outros dois que vieram Nem sei o nome deles Que ainda nem ligaram Estou a imaginar Estou a imaginar Isto está a acontecer E como é que é? Pai E já se vê Vendo o Enzo Já dá para trazer mais três E de repente Tu estás semana a semana A descobrir o futuro do clube Porquê? Porque estás a ir atrás dos sócios Por isso eu disse Tu tens que educar os sócios Se tu não fizeres esse Tiveres esse desafio contigo Tu não vais Tu vais morrer É uma questão de tempo Claro Porque uma coisa é certa no futebol Às vezes a bola bate na travienta Outras vezes a bola bate na travissai E esses momentos criam-se Há três jogos seguidos Tu não vais ganhar Na época Há sempre ali E esse momento é um momento de crise Pão grande O que é que vale nos momentos de crise? Volto a dizer Cultura organizacional Respeito e empatia Com a cultura do clube e os sócios É isso E as pessoas acham que é o contrário Que é os resultados é que seguram os treinadores Não é Não é Mas parte, neste caso Parte da cultura do Benfica é ganhar também Isso não é cultura Isso é uma consequência da cultura A cultura do Benfica não é ganhar A cultura do Benfica é ambição A cultura é vitória A cultura é vitória Isso não é cultura, repara A cultura do Benfica é É estar a lutar para ganhar É estar É ser ambicioso É ser determinado É estar em cima do adversário É controlar É mandar no jogo Sim A vitória é uma consequência da cultura Porque tu não controlas a vitória Volto a dizer É o que começámos no início Tu podes jogar Tu podes jogar Eu tinha um treinador que me dizia Isto bem, nunca mais me esqueci deste Pá, nós queremos jogar bem Se não pudermos jogar bem Nós queremos jogar melhor que o adversário Se não jogarmos bem nem melhor que o adversário Nós queremos ganhar E esta frase é brutal Porque tu percebes que podes ganhar Sem jogar bem Nem ser melhor No futebol isso é possível Portanto, se tu me disseres que a cultura é vitória Eu vou-te dizer Queres o Benfica a ganhar todos os jogos A jogar no meio campo defensivo Com 30% de posse de bola Não Não vais chegar ao final da época Ou queres o Benfica sempre em cima A mandar A ser João Neves A ser João Félix A ser Renato Sanches E depois a te perder na última jornada Para o Sporting Ou para o Porto Nenhuma nem outra Obviamente que é duro perder Claro Mas a tua Tu dás uma segunda hipótese ao treinador Na segunda condição Na primeira não dás Porque simplesmente aquilo não é Benfica Meu Diz uma coisa As pessoas acham que é para ganhar a todo o custo Não é Tens o exemplo do Jorge Jesus Que perdeu as finais todas Ali dois ou três anos Foi a duas finais europeias Perdeu o campeonato Perdeu a taça Mas eu não me lembro de ver o Benfica A jogar tão bem Esse é o momento que define As organizações Ok E vamos pegar nesse momento O que é que o Benfica fez? Reuniu o Estado-Maior Todo Reuniu Analisaram detalhadamente O que é que estava a acontecer E o que é que aconteceu E chegaram à conclusão Que é Que aconteceu o futebol Que é que a bola bate na trava e sai Que aconteceu o futebol Então vamos voltar a apostar O que é que aconteceu no ano a seguir? Ganharam Ganharam O que é que hoje esta direção faria? Nessa circunstância Não sei Porque se fosse para despedir Já tinham despedido o Roger Schmidt Volto a dizer Na atual condição Na atual união Do Estado-Maior do Benfica Na atual cultura desportiva Que não está vincada No Estado-Maior do Benfica Se o Roger Schmidt Chegar às finais tudo E perder tudo no minuto 80 Ou 88 O que é que vai acontecer? Eu vou dizer A estrutura Não tem força suficiente Para segurar o Roger Schmidt Perante os adeptos Se não cai a estrutura Se não cai a estrutura E há dois momentos Em que Em que o treinador Não tem Vocês sabem Quem enterra o treinador É o clube Ou não sabem isso Então eu vou vos dizer Se o Roger Schmidt Tiver maus resultados Quem vai montar o circo Todo à volta dele Não é a CNN Não é a bola Não é o Porto Não é o Sporting É o Benfica Nós é que prejudicamos tudo Para o Sporting Nós já falámos sobre isso Depois acham Ai é A comunicação social É que está a enterrar Não É o Benfica Que vai montar o cerco Para que os adeptos Se virem contra E depois eles digam Tem que ser Condições Vamos lá chegar a acordo Isto tudo é para baixar o acordo Vão montar o cerco Tudo São eles que vão pôr a informação Vou vos dizer Por exemplo Quem é que tentou enterrar o Jorge Jesus No primeiro passagem do Benfica Chega ali um momento Em que se percebe Que a BTV Está a fazer programas Contra o Jorge Jesus E que já está a chegar A informação Aos comentadoras E aos jornalistas De coisas que o Jorge Jesus Fez mal no Benfica Porque a gente faz coisas mal E tu começas a pensar Eu digo logo Olha Já virou o barco É agora Vai começar Principalmente porque tens Um seis chalas Aquilo não se vê De fora para dentro E de repente Começas a ver Que a comunicação Há alguns Tipos que assinam Peças de opinião Sobretudo As televisões Não são tão propensas a isso A CMTV tem lá Comentadores dos clubes Mas as televisões Não são tão propensas a isso Mas os jornais são E vocês têm que começar A ver quem assina as peças Ok E há tipos que Durante uma época inteira Assinam peças Num sentido E há ali um momento Que de repente Começam a assinar peças Num sentido contrário A direção do vento muda Ui já está Já está Já vai virar Eu como já ando aqui Há uns anos Há nove A fazer televisão Comentário de futebol Já sei Olha Já lhe estão A dizer o contrário E do Smith já estão ou não? Ou ainda não? Eu acho que ainda não Porque o Rui Costa Ainda é um bocadinho crédulo É um tipo crédulo Volto a dizer Ele tem qualidades humanas Que eu aprecio Ainda não Mas lá dentro Sem o Rui Costa saber Já estão a fazer isso Porque é preciso explicar É preciso explicar Porquê que As contratações do Benfica São um buraco Gastou-se muito dinheiro Como nunca se gastou Foi o diretor Despertivo do Benfica Das duas uma Ou é o diretor Despertivo do Benfica Eu não sei quem é o diretor Despertivo do Benfica Se eu vos honesto Sei Eu não sei Juro que não sei Foi Pedro Brás Ok Foi Pedro Brás É o homem Carregue pelas contratações A função Pergunto isto Não é ser irónico Ok A função no Benfica Do diretor despertivo É a pessoa Que negocia É a pessoa Que identifica E que faz o negócio acontecer Pronto Tradicionalmente Os departamentos de scouting Reportam o diretor despertivo E o diretor despertivo Faz a negociação Obviamente Só vai Há determinadas decisões Na negociação Que tem que ter o aval Do presidente Depois o modelo Pode ser mais ou menos Fechado Mais poder ou menos Poder para o diretor despertivo Hoje O Rui Costa Manda muito Mesmo na própria Negociação Mas quem vai Conduzir a negociação Quem faz o trabalho De terreno É o Rui Pedro Brás Mas o Rui Costa É que diz aqui E ali Tudo bem E o Rui Pedro Brás Leva também O departamento de scouting Agora vamos lá Explicar uma coisa Ou a culpa é do Rui Pedro Brás Ou a culpa é do Roger Schmidt Estamos de acordo aí Porque alguém Vai ter que ficar Com esta culpa Não foi bem identificado Queridos Os sócios Não vão perdoar Esta vai ser a discussão Daqui a uns meses Não é Não vão ganhar Podem até ganhar Mas se não ganharem Pá O que é que aconteceu Responsáveis Nós aqui vamos dizer Quanto é que se gastou Em contratações Então porquê que eles não renderam Quem é a culpa Das contratações Então vai cair Ou no Rui Pedro Brás Ou no Roger Schmidt Não tenham dúvidas Esta é a discussão Ok Quem é que trabalha bem A comunicação em Portugal Em termos de clubes Não Destes dois O Rui Pedro Brás Não Depois tu disseste Mas o que eu sinto É que o Rui Pedro Brás Perdeu força Pelo menos é a sensação Que me dá Tanto cá fora Sim Mas isso será Porque lhe estão A imputar as culpas Das contratações Não Porque houve coisas Que correram mal Ah ok Mas se é um amigo Do defesa esquerdo Que vinha para o Benfica Foi para o Alásio Querquês Querquês O Rui Pedro Brás Deixa eu fugir E tem responsabilidade E o Ricardo Horta O Rui Pedro Brás Tem sérias responsabilidades Ok E o Salvador Pronto Nem fala com o Rui Pedro Brás Que ele é uma coisa Terrível Não se lembra Porque o Málaga Meteu-se pelo meio Sim Pronto Quem encarmou esse esquema Da ideia de pôr o Málaga Pelo meio Quem fez isso Foi uma estratégia Se não tivessem feito isso O Ricardo Horta O Jair é jogador do Benfica Como fizeram isso O Salvador achou Ah é? Então está bem Então vamos à frente com isso Com o Salvador Essa coisa não vai funcionar Olha quem Claro Para estarmos a falar Também para fugirmos aqui Ao Benfica É isso que eu ia dizer Vamos dar aqui Uma visão mais macro Da coisa Falando aqui Continuando aqui Na estrutura Na cultura Na organização E agora vão dizer Que eu sou contra o Benfica Está a ver E é E por isso é que eu não te grama Agora vão dizer Que eu sou contra o Benfica E vão pegar Se estiver a audiência Se ele for lampião Doido E cego Como tu Tu adoras o homem Mesmo que ele não diga Coisas de ti Se eu de repente Assumisse Aqui Imaginem Que eu era Benfica Queixa deste pequenino Eu não acredito O que é que mudava Não mudava nada O que tu disseste Tu achas que é compatível A tua função Enquanto figura pública Porque o que tu fazes Comunicas com o público Achas que isso é compatível Tu Perderias Ou não perderias Credibilidade Nas coisas que dizes É uma pergunta interessante Tenho a certeza Que perderia credibilidade Se tivesse um clube Que as pessoas Dizem lá Ah ele é da Benfica Ele é do Sporting A verdade É que eu obviamente Eu nasci com um clube Eu cresci com um clube Depois mudei de clube Andei ali entre dois clubes Hoje eu não consigo ter clube Porque perante a realidade Dos factos Outra vez Eu perdi a emoção E quando eu perco a emoção Eu perco o clube Ahm O que é que eu O que é que eu Sou driven by quê? Eu sou driven by um futebol melhor Eu acho que podemos fazer Muito melhor Com o futebol português E eu acho que eu estou A fazer a minha parte Que é denunciar Algumas más práticas Do futebol No ar Para obrigar à mudança Agora Também tenho uma osadia E uma pretensão Para mim Que é Ter razão antes do tempo É fudido É um custo É mesmo assim Sim E eu sofro com isso Todos os dias Mas vão ver Obviamente que há bolas Que eu mando por fora do estádio Acontece também Todos nós temos os nossos dias Eu lembro-me de uma Que a malta Mas não ia massacrar Do Marcos Leonardo Porque eu tinha dito Que o Marcos Leonardo Não ia fazer golos E de repente fez golos Tá Mas ao largo prazo Nós percebemos Que o Marcos Leonardo Este ano não conta para o Benfica Já toda a gente percebeu Mas sim Mas a forma A forma como tu disseste Foi Exatamente Eu tenho a certeza Alguma coisa assim Com muita certeza De que ele não vai chegar Achas que ele vai chegar E marcar O que eu disse Não é assim Mas tudo bem Mas tem a ver Se acham que o Marcos Leonardo Vai chegar e agora Vai carregar o Benfica A marcar golos Aqui para a frente E eu disse Não vai acontecer isso E vou dizer E o Benfica Não querido O Benfica Estava a promover Esta mensagem Não sei se tem noção disso O Benfica baixou Muitas expectativas Com a escada Marcos Leonardo Não fomos nós Foi o Benfica Que fez isto primeiro Nós fomos na onda E isso realmente É óbvio que ia acontecer Com o Marcos Leonardo Não ia ser decisivo Esta época Eu acho que foi uma boa Contratação E eu acho que vai dar Só não é decisivo Esta época Mais uma vez digo Por causa do treinador Porque o Marcos Leonardo É o que parte Uma coisa Que é uma análise Para outros Eu acho que o treinador Só não é melhor treinador Por causa do clube E eu concordo contigo E eu acho que o Roger Smith Está mais no Benfica Não é essa a questão Mas acho que o treinador Só não é melhor treinador Por causa do clube E acho que os jogadores Não são melhores jogadores Por causa do clube Eu acho que é por causa Eu acho que é por causa Do treinador Mas pronto O Benfica tem De todas as coisas boas Que o Benfica tem E vou-vos dizer O Benfica é inacreditável É inacreditável É incrível o potencial Que o clube tem Mas das coisas más Que o clube tem É que naturalmente É um clube dividido E é um clube repotente É um clube dividido Em que 70% das pessoas Rema contra o Benfica De dentro da organização E as pessoas que estão lá dentro Sabem E por que é que achas Que isso acontece? Porque cada um quer Comer o lugar do outro No Benfica O Benfica historicamente Tem muita influência Na sociedade E é muito ambicioso Para É muito Interessante Para quem entra no Benfica E esta cultura Instalou-se No Fóculo Porto não Quem entra no Fóculo Porto Entra para servir o Porto Contra um bem maior Há um propósito diferente No Benfica O propósito sempre foi pessoal Vocês têm os vice-presidentes Que é ganhice, não é? Vocês têm os vice-presidentes Contra a administração Conseguiram correr com os administradores Para terem lugares Na SAD Vão começar a ter lugar Cada vez mais na SAD Vamos voltar ao ano 2000 No Benfica Eu já disse isto há muito tempo E fui Foi o que foi Mas estou a ter razão Antes do tempo Hoje o vice-presidente Tem um lugar na SAD Porquê? Porque tu não podes Nos estatutos do Benfica Tu não podes receber dinheiro Se fores dos órgãos sociais Só podes receber Se fores Da SAD Tu podes ter ordenados Em atraso no clube Não podes ter ordenados Em atraso na SAD Senão não escreves Então Estar na SAD É muito melhor Do que estar no clube E toda a gente Que está no clube Que quer pertencer à SAD E então os órgãos sociais Querem ter lugar na SAD Por razão óbvia dos fatos Quer dizer É assim na humanidade Não ia ser diferente No Benfica Mas está a acontecer Ou seja O que estamos a fazer É o associativismo Está a voltar A mandar no clube Aquilo que foi A profissionalização Da gestão Com a lei das SAD No ano 2000 Que o Benfica fez a SAD E depois Deu origem aos Ministros Oliveira E estes tipos todos Que vieram para aí E aos João José Gabriels da Vida E os Nuno Gaio de Ribeiro E essa malta toda Agora está a voltar Ao associativismo Vocês estão a ver Qual vai ser o caminho Próximo do Benfica Nos próximos anos Em termos de gestão Vai ser um Vai regredir o clube Com ordenados principescos Mas malta amadora a gerir Porque tem receitas Como nunca teve E tem amadores Como já não tinha havido Pois Posso só Aqui Estávamos a falar do Braga Nós temos aqui Discutido muito Essa parte do Braga Deve ou não deve Pode ou não pode Assumir uma candidatura Ao título Como aconteceu Achas que o Braga Está a construir Essa cultura Que falámos Ao longo desta Meia hora A 40 minutos Eu acho que é mais fácil Eu acho que é mais fácil Construir cultura no Braga Se as pessoas irem viver Para Braga O Benfica pode contratar Quando eu digo Recursos Humanos É quadros de gestão O Benfica pode contratar Paga mal Mas quando está em Lisboa As pessoas Benfica Consegue O Braga não é fácil Portanto tem um problema De recrutamento Tem visão O Claudio tem uma visão Muito clara E está em sinergia Com o Presidente Hoje o clube número 1 De formação no Norte Não sei se sabem É o Braga Não é o Fóculo do Porto É o Braga Isto não é fácil Estar este terreno Se o Fóculo do Porto Tiver uma crise financeira O Braga Vai cravar esse lugar Do Fóculo do Porto Na esmenia O que é que acontece no Braga Isto volta a dizer Qual é que é A relação A variável número 1 Para a performance Eu disse que é cultura Mas a cultura Vem da base de adeptos E da história O Braga Não tem base de adeptos Suficiente Para lutar Para um título Em Portugal O que é que o Braga Tem que fazer Tem que ser Mega Profissional E mega competente E esperar Que os três Nesse ano Estejam mal E se calhar Fazer o que o City Fez em Inglaterra E o PSG Em França O PSG Já tinha Eu acho que O PSG Já tinha O City Por exemplo O City O City E o PSG Antes de serem Milionários Mas já Já tinham O PSG Mas o que eu estou a dizer Era um falta Claro Mas isso não é possível Por lei Eu vou-vos explicar O City teve 115 acusações De Fraude contra o Fair Play Financeiro 115 Todas elas Limpinhas Conseguiram mover a influência Para que na UEFA Nenhuma Fosse considerada Nenhuma 115 Nenhuma Os gays andavam todos a dormir Como é que o O estádio O Iteada De um ano para o outro O patrocínio Subiu 89 vezes Tu achas que de repente O estádio vale mais 89 vezes Do que valeu O que é que o City estava a fazer Estava a injetar dinheiro Por 7 patrocínios Para aumentar as receitas Para pagar De outra forma Isso é legal Isso é o Fair Play Financeiro E o Braga não pode almojar isso Quando começa a ter um O Braga não vai ter influência O Braga não vai ter influência Junto da UEFA Para fazer com que a UEFA Não veja isto E a UEFA não vai permitir Que isto aconteça É mais clube nenhum Permitiu no City E no PSG Por razões muito óbvias Não vai permitir Que isso aconteça no Braga O Braga tem que crescer Organicamente É a única maneira Então o que é que os outros Andam lá a fazer? Quem? O PSG Porquê que o PSG E o City Não são apanhados No Fair Play Financeiro? Porque a esfera Não se decide no futebol Decide-se fora do futebol Mas eles 700 estados O Sarkozy E o senhor da Anábia Falam sobre isto E vão fazer influência Para que as coisas não aconteçam Não tenho dúvidas Que é assim Há muito interesse por trás Mas o senhor do PSG Está cada vez mais De braço dado Com o Braga Ou seja Há uma relação sobre isto? Há uma perspectiva de crescimento? Ou isto é uma ilusão? Eu acho que eles podem Podem utilizar o Braga Para capitalizar talento Colocar cá alguns jogadores Mas volto a dizer Não é sustentável Não é sustentável Porque o Braga Vai ter que conseguir Pagar esses ordenados Com as receitas que tem Só uma maneira De subir as receitas E não é vender Transferências de jogadores Nas transferências de jogadores Tu fazes mais É verdade Mas há anos em que fazes menos Tens que crescer organicamente E crescer organicamente É na base de adeptos Vender mais no comercial Ter uma maior base de adeptos Para ganhares mais De direitos televisivos Que são as três receitas E a terceira receita Que é o match day Para ter mais adeptos Ao teu estádio E conseguiste subir O ticket médio Para ter as maiores receitas E demora muito isso Isto tudo está relacionado Com a base de adeptos E o Braga está a fazer Este caminho Mas demora muito Claro E tem um limite E tem um limite Vamos ver Se o foco do Porto For se afundando Do ponto de vista financeiro O Braga vai comer ali Uma fatia de mercado Daquele mercado ali a norte Já está a fazê-lo na formação Ainda assim Vai ser muito difícil Por isso volto a dizer Se o Braga quer ser campeão Tem que ser muito competente E nesse ano Tem que ter três muito maus Porque não há Foi o que aconteceu Ao Boa Vista Há 20 anos Como é que o Bific É campeão Na Prémia League Se o Bific É jogado na Prémia League Como é que havia de ser campeão A resposta é igual É o Braga ser campeão Em Portugal Tem que ser muito competente É possível Tem que ser muito competente O Leicester foi campeão É possível E a diferença Do Leicester Para o primeiro É menor do que o Braga Para o primeiro Não sei se sabem isso Claro O Braga tem um orçamento De 25 milhões Está a pagar 25 milhões Euro ao ano Que é brutal É brutal É muito acima das capacidades do Braga Mas como eles estão a vender Os jogadores de forma cíclica A receita está a subir E os 70% está mais acima Eles estão nos 25 milhões Ok O Benfica está nos 120 O Foco Porto está nos 85% O Sporting está nos 60% O Sporting está nos 60% O Sporting está nos 65% Meu O Braga não vai fazer milagres Como ninguém faz milagres E o Vitória? O Vitória está nos 12% Nos 10% Ou seja O resto da 3% 4% Se compararmos aquilo Que está a ser época De um e do outro O que o Vitória está a fazer É quase uma vez na vida É Se tu fizeres pontos Por milhões de euros Se tu fizeres pontos Por milhões de euros A melhor performance De sempre foi do Passos Ferreira Sim O Passos Ferreira Com 3.5 milhões de orçamento Fez lugar europeu O ponto foi muito barato Sim Ô Luís Proporcionalmente Parece-te a ti pior Os 120 milhões do Benfica Ou os 85 do Porto Tendo em conta Que o Benfica gera Muito mais receitas Gera muito mais Encantar O problema do custo por ponto É que o custo por ponto Vai crescendo À medida que Que ganhas mais pontos O ponto 1 E o ponto 80 Têm valores diferentes Ok Portanto Isto é O gráfico do custo por ponto É assim O ponto 1 é barato Tu para ali Para teres 30 pontos Na Liga Portuguesa Custa 3.5 milhões de euros 4 milhões de euros Fazes 30 pontos Ok Queres fazer 60 pontos Tens de estar ali Nos 20 milhões de euros Como é que se faz Essas contas Só para as pessoas perceberem Divides o orçamento Pelo número de pontos Né E vês Quem fez 30 pontos Divides Ok O ponto O 30 ponto Vale tanto Para o Benfica Os 89 pontos Anda ali na casa Dos 80 milhões O problema é que Os últimos pontos Na Liga Portuguesa Disparam Disparam muito Disparam muito Eu acho que o Benfica É altamente incompetente Que o orçamento tem Acho O Benfica a pagar 120 Com o Porto a pagar 85 E o Sporting a pagar 65 Acho que o Sporting É muito competente Com o orçamento tem E o Benfica é incompetente O que é que acontece E depois este é um problema Que é Epá O Benfica Ou o Sporting Basicamente Para andar a disputar O título um com o outro Só têm que ser melhores Que 16 clubes Não têm que ser melhores Que um que o outro Só têm que ser melhores Que 16 clubes E o Sporting Com 65 milhões Vai ser melhor Que 16 clubes Pelo menos 15 clubes fácil Braga tem 25 Guimarães tem 10 ou 12 A partir daí é 8 Até os 4 O Sporting vai ser melhor Que 16 O Porto também vai ser Melhor que 16 Ou melhor que 15 Benfica e Sporting Porto são melhores 15 fácil Por isso é que depois É no pormenor De ser do título O Benfica O get para o Sporting Este ano é gigante Podemos concordar com isso Ou não? O get de performance O Benfica para o Sporting Este ano é gigante Concordam com isso Ou acham que eu estou exagerado? Não Concordo A gigante dói Ou um Benficista dói É grande É Existe um gap É grande É muito grande A pontuação não reflete isso A pergunta é esta A pontuação A diferença pontual Entre Benfica e Sporting Reflete a diferença Entre ambas as equipas Ou não? Espera aí É isso que eu queria esclarecer Porquê? Não Porque é tão dispar Os orçamentos Que tu só tens que ser Melhor que as equipas Então não é performance O que eu acho é que A performance do Sporting Comparativamente com a do Benfica Há um gap gigante Mas isso Ok Há um gap gigante Como é óbvio Mas que não está refletida na pontuação É isso que eu te ia dizer Ok Porquê? Como é que isso é possível? Porque noutro país qualquer Isso não era possível Claro Porquê? Porque nós somos um país E aqui se calhar tocamos num tema Mas que tem os direitos de televisão Sendo descentralizados O que é que isso quer dizer? Que a maior receita De financeira dos clubes Não é gerida pela liga É gerida individualmente pelos clubes Ou seja Benfica vai ganhar 45 milhões Daí E os outros clubes ganham 2 milhões Esqueçam Há um desequilíbrio A maior parte dos países Tem 1.6 diferença A Liga Premier tem 1.6 Há uns com 2 ou 3 Pá 18 e 20 Só cai no Chipre Nós e o Chipre Estamos à frente dos outros todos Ok Em 2028 Infelizmente vamos Ter isto centralizado E vai ser um problema Acho que perceberam que eu estou Que eu estou a Irónico Mas dizer-vos Como isso O Benfica jogando muito mal Vai sempre andar cá em cima Queridos A diferença é tão grande A questão é que os jogadores São muito melhores do que os outros Claro E hoje não brilha o tempo Estilha ao João Mário Não brilha ao João Mário É o que temos dito aqui É o que nós chamamos xé Não brilha ninguém Brilha o tempo Ganhaste um zé É o que nós chamamos xé Temos dito aqui O Bruno que te recorda Um jogo Em que não havia adeptos no estádio Que se houvesse adeptos no estádio Não só o resultado tinha sido outro Como o Benfica provavelmente era campeão Que é o jogo com o Tens que me lembrar Santa Clara Santa Clara Por exemplo no Estádio da Luz Lembra-me lá No tempo Covid Sim Que empatou Ou perdeu na Luz Esse ano foi um ano muito ativo Não tem Constantemente uma cambalhota De marcadores Que aquilo com adeptos Já mais acontecia Sim, sim, sim Mas Diz-me lá uma coisa Em relação E continuando aqui Na questão da cultura Da estrutura Da liderança Vive-se agora Ou vai-se entrar numa nova era Ou não Do Futebol Clube do Porto Qual é que é a tua visão De Por um lado A recandidatura Do Pinta Costa Do Pinta Costa E a entrada Portanto existe um outro Que é o Lobo Lobo Mas principalmente Que eu acho que esse é que vai ser o grande adversário Do Pinta Costa Do André Vilas Boas Qual é a tua visão? Porque falaste ainda há pouco Que o Rui Costa Pela vida que Pela vida que levou Não está no sítio certo Eu por acaso Eu não partilho muito dessa opinião Portanto eu acho que ele até Pelo que tu disseste Pelos valores Pela pessoa que é Acho que encaixa na perfeição ali Tem sim De aprender E assumir uma liderança Completamente diferente E na questão da gestão Ter a capacidade Que era o que o Luís Lipe Vieira Conseguia fazer E a buscar os melhores Independentemente O que tu me estás a dizer É só lhe falta capacidade de liderança e gestão De resto ele é o melhor Não Eu não estou a dizer que é o melhor Eu estou a dizer Que a pessoa certa Não está a dizer Só lhe falta capacidade de liderança e gestão Foi o que tu disseste Sim Pronto Agora Mas espera Ele joga à brava Ele tem tudo para ser um grande jogador Só falta pésimo Não, não, não De resto o gajo é brilhante Mas tu aqui Não, mas tu aqui é assim Na questão da liderança Na questão da liderança Tu Pipoca Ou tens ou não tens E aí era uma situação E aí é uma situação Que ele pode ou não melhorar Em relação a isso Na questão da gestão Vem no seguimento da liderança Que ele próprio como líder Tem que perceber Onde é que é Onde é que Onde é que é o ponto fraco dele Onde é que ele pode ir buscar E tem que ir buscar fora Volto a dizer O Luís Lipe Vieira Liderança Ninguém lhe pode questionar A questão da liderança Gestão Teve sempre a capacidade Enquanto líder De ir buscar Os melhores profissionais Se fossem eles do Sporting Do Porto Ou do Benfica Ou de quem quer que seja A questão que o Luís Lipe Vieira Como gestor Não era mau Também não era mau Ele geria E a parte que não sabia Ele dedicou Mas ele percebia o negócio E como é que Ele enquanto gestor de negócios Ele era muito esperto Mas ele delegava Naquilo que A parte formal Que realmente precisa Uma sociedade De 200 milhões de euros De receita ano Para crescer Ele delegou Exatamente A visão era dele O que tu me estás a dizer É cluíte Não vejo isto de outra forma É a emoção a falar Porque tu eras incapaz De dizer isso na NOS Ou na MEL Ou no Banco de Portugal O gajo é um português Do caralho O gajo Ele acredita no povo O gajo nunca emigrou O gajo é do caralho Só lhe falta Capacidade de liderança E o gajo Ser bom gestor No Banco de Portugal Ou na NOS Ou na MEL Ou na NOS Na Altice Não sei o que é Na Galpo Isso não é possível Não Mas nos clubes É possível Se tiveres alguém Ao teu lado Fica em carrega Com a parte da gestão Porque o modelo De governança Dos clubes É associativo E tu Com uma base populista E demagógica És eleito presidente Da administração da SAD De 200 milhões de euros De receita ano Esse é o problema Mas eu não posso ter Ao meu lado Alguém que fique em carrega Com a gestão Por que isto não está a acontecer Em Inglaterra Não há A base associativa Se calhar Então não Não me estou a explicar Aquilo que eu vejo é Eu vejo o Rui Costa Com capacidade Para desempenhar Esse papel De forma muito melhor Do que o que está a fazer Eu vejo capacidade nele Ok? Vejo qualidades nele Falta-lhe efetivamente Para mim E tem demonstrado Alguma falta de liderança No capítulo da gestão Do clube no dia-a-dia A questão do Vilas Boas Que foi treinador Andou na parte do treino Nós ouvimos-lhe falar Parece ser uma pessoa Entendida Parece ser uma pessoa Com bases Achas que vai Melhorar a coisa? Não vai? Isto é como o melão Só depois de abrir É que sabe? Não tenho noção Do Vilas Boas Talhá vamos passar para o Porto Não tenho noção Do Vilas Boas Ele já assumiu Cargos de liderança importante O Vilas Boas Teve vários cargos De liderança Vários cargos De liderança internacional Não é o mesmo patamar Do Rui Costa Estamos de acordo aí 100% O Rui Costa nunca foi líder Sem ser da empresa Pessoal dele E de alguns investimentos Que não é a mesma coisa Mas líder De uma estrutura Em que tu tens que liderar pessoas Tens que ter uma visão Tens que ter uma organização Tens que ter Um processo Tens que ter um método O André fez isso Nos clubes onde passou Ok? Todos os treinadores fizeram isso Um jogador não faz isso Ok? O jogador Por ADN É indisciplinado Indisciplinado Em termos de conduta social Sim Um treinador não é isso Um treinador é É diferente do perfil Portanto aí É o primeiro tema Sobre a questão Do Futebol Clube Porto Em particular Eu acho que o Jorge Doutor Pinta Costa Marcou uma era Marcou Um momento Em 1980 Quando ele vem Vocês reparam Eu não sei se vocês estão A par da história Do Futebol Clube Porto E se lê Mas começa tudo Numa discussão Numa final da taça Em que o Futebol Clube Porto Era prejudicado Constantemente pela arbitragem Que o poder instalado Era do Benfica Perde uma final da taça Era o Américo de Sá Presidente do Futebol Clube Porto E quando o Jorge Doutor Pinta Costa Que era diretor Não se recandidata Ele que estava à porta De entrar no Guimarães Que é outra coisa Que as pessoas não sabem Já estava a montar O plantel do Guimarães Todo É repescado Para o Futebol Clube Porto Ok E aí começa Acho que em 1982 Ou 80 82 Começa Nesta cultura Neste país Nesta sociedade Faz todo o sentido Faz todo o sentido A estratégia era aquela Que ele fez Não se esqueça Uma sociedade Altamente corrupta Altamente assente No valor Lobby Dos lobbies de Lisboa Lisboa tinha um poder incrível Ok E ele criou este futebol É um produto disso Era a estratégia certa Não tenho dúvidas Em 1980 Hoje o futebol é global Hoje compete Não na indústria do desporto Mas na indústria do entretenimento É gerido por sociedades anónimas Desportivas Com receitas nas casas Dos 200 milhões de euros E hoje as narrativas Comerciais Barra públicas Não podem ser aquelas de 1980 Esta é a opinião que eu tenho Em cima de tudo isto Há um layer de ética E de transparência E fico-me por estes adjetivos Que eu não tolero Nem no Futebol Clube Porto Nem no Benfica Não tolero a nada Nem nos meus filhos Nada Nada Fico cego com isto E o Futebol Clube Porto Pela Pela predominância Das lideranças De tanto tempo E pela vitória E todos nós somos assim Na vitória E na comodidade Nós tornámos-nos Mais flexíveis Mais moldáveis E acho que o Futebol Clube Porto Padeceu disto Hoje o futuro Não podes explicar Como é que o Futebol Clube Porto Faz 500 milhões de vendas Em jogadores E tem prejuízos negativos De 200 milhões de euros Em 10 anos Não podes explicar isto Só explicas Como há gestão E acho que o Futebol Clube Porto É mal gerido É a minha opinião E acho que a Cultura de 1980 Que hoje Ou melhor Que a comunicação de 1980 Que era boa E que era a certa Hoje É prejudicial Para o Futebol Clube Porto Mas para o Futebol Português Dito isto Acho que quando O Jorge Nuno Pinto da Costa Sair do Futebol Clube Porto Isto tudo vai acabar Vai passar um hiato Muito grande E acho que é preciso Alguém Com uma Uma visão global E com uma educação global Do mundo Para vir gerar O Futebol Clube Porto Para o patamar Que se quer Não só o Futebol Clube Porto Mas o Futebol Português Eu sonho Com um Futebol Português Muito mais transparente E muito mais Unido Naquilo que não é A versão desportiva A parte do negócio A parte do negócio Tem que andar de mãos dadas É assim em todo lado do mundo Está dentro de campo 90 minutos Arranquem olhos Essa não vai arrancar olhos E isso não acontece hoje E o Benfica e o Sporting São puxados Para essa luta Na lama Porque o Futebol Clube Porto Consegue os puxar para lá E lá ganha o Futebol Clube Porto Lá e o Futebol Clube Porto É rei E E eu acho Quando o Futebol Clube Porto mudar O Futebol Português Vai crescer muito com isso Porque a indústria Vai remar Noutro sentido Isto é uma opinião polémica É uma opinião pública É tramado eu dizer isto Porque agora vão me matar Outra vez É uma opinião Mas eu tento sustentar Sustentar a ideia em factos E em coisas muito concretas E em história E em números Para as pessoas também perceberem Pá, este otário não é só parvo O gajo pode ter esta pinta de parvalhão Mas se calhar Estás a dizer No fundo aqui Bem, ele se calhar tem alguma Repara No fundo aqui Se eu entendi o que tu dizes É E eu concordo No fundo O que tu acreditas É que o Porto Limpando essa No fundo Essa imagem Que na altura Era justificável Existir Vai melhorar E ao melhorar Sendo um grande player No futebol português Vai ajudar-nos A elevar No fundo A nossa qualidade E eu aí concordo contigo Na medida em que Não há futebol português Sem futebol Clube Porto Sem dúvida Não há futebol português Sem futebol Clube Porto Isto pode doer aos benficas E aos esportinguistas Mas não há futebol português Sem futebol Clube Porto Sim, sim E para nós termos um futebol português Grande Precisamos de um futebol Clube Porto E o futebol Clube Porto Hoje não é um futebol Não é um futebol Clube Porto Grande No sentido Que eu entendo Que deve ser A grandeza De um clube Que é muito mais Do que Há Há A Xinka Também concorda certamente Com o que nós temos falado O Porto tem estado a ser Levado ao colo Pelo Sérgio Conceição Eu entendo Esse conceito E percebo muito Não acho que é uma Conotação negativa No sentido Não, não estou a ser Não é negativo É dar-lhe valor É dar-lhe valor O Sérgio Conceição está a fazer Aquilo que é o seu trabalho Está a fazer aquilo Para que lhe pagam Principescamente Atenção O Sérgio Conceição Principescamente Ele é muito O que eu acho Que essas palavras querem dizer É o sucesso E a competência Do Sérgio Conceição Está a mascarar Algum dos problemas É isso, exatamente Sim, concordo O Porto aguenta mais Dois anos sem ser campeão Financeiramente O Porto não aguenta Dois anos sem ser Ir na Liga dos Campeões Tenho a certeza Que estou a dizer E tem aguentado Porque há financiamento Que eu tenho Muita dúvida Na origem Por isso é que De repente Quando há um jogador Que sai por 60 milhões Fica no Porto 20 milhões Porque houve um financiamento Prévio Mas isso é legal Atenção O third party ownership Teres uma parte Da porcentagem De um jogador Isto é ilegal Exatamente Mas é a única forma Que tem de financiamento Repara, o Futebol Clube Porto Ninguém está a pegar nisto O que está a acontecer Nestes últimos dois meses É inacreditável Jorge Lumpita gosta De fazer em dois meses O que não fez em 40 anos Repara Antecipação de receitas O Futebol Clube Porto Sai de uma crise financeira Portanto estão a vender Que o Futebol Clube Porto Saiu da crise financeira Porque tem capitais próprios E não encaixou um euro a mais Portanto Como é que tu salvas Uma empresa Sem receberes mais Ou gastares menos Não salvas Portanto eles fizeram ali Uma engenharia financeira De reavaliarem o estádio Para chegarem a capitais Próprios positivos O problema é o mesmo É uma dívida brutal Exatamente E é Pronto Segundo Estão a vender A Porto Comercial A Porto Comercial Vocês não estão a ver O que é que acontece Qual é o risco Por isso é que o André Está louco Porque é assim A Porto Comercial Tem O Match Day Tem tudo o que é Match Day E tem tudo o que é Martin E Sponsorship Ok O Futebol Clube Porto Está a fazer Ah e estas receitas Geram em torno de Vamos dizer por baixo 40 a 50 milhões De euros ano Para um orçamento Que faz no 100 E com Champions bem feita E umas transações De jogadores Vai aos Aos 180 Mas há 440 milhões 50 milhões De Aporto Comercial O Futebol Clube Porto O que fez É para os próximos 15 anos Em troca de Cash Agora Nos próximos 15 anos Só vai receber Metade desta receita Ou seja O Futebol Clube Porto Em vez de estar nos 180 Ou nos 160 E pagar 70% disso Vai ter menos 20 ou 30 milhões E só vai poder pagar 70% disso O Futebol Clube Porto Vai perder Condutividade Porquê? Porque vai ter Planteias mais baratos E para ter Planteias mais baratos Na qualidade O que é que significa Para os adeptos do Porto O Porto não se aguentar Se não for 2 anos às 100 O que é que é este Não se aguentar? É o Futebol Clube Porto Ter que reestruturar-se Do ponto de vista Organizacional Vai-se ter que reestruturar Vai ter que Para já vai ter que fundar Vai ter que Eu imagino Que vai ter que Ter um plano De pagamento De dívida Ok? Hoje fala-se em peres Mas vai ter que ter ali Uma forma de reestruturar A dívida Obviamente O financeiro faz isso Com os bancos Embora os bancos Não ponham dinheiro no futebol Vai ter que arranjar Uma forma de reestruturar A dívida Ou seja A dívida hoje que tem Que é grande Como é que vai pagar Em 20 anos E vai ter que ter Algumas receitas Cativas Para pagar aquela dívida Vai ter que assumir Um orçamento Para a equipa profissional Menor Porque parte do dinheiro Que era para pagar O futebol Vai ter que estar Cativo Para pagamento Dessa dívida prolongada Dessa reestruturação De dívida E vai ter que encontrar Uma forma De ser competitivo Com menos E eu acho que isso é possível Acho que não é fácil Mas acho que se alguém Consegue É o Futebol Clube Porto Isto é O Futebol Clube Porto Vai ter que baixar Os ordenados Para a casa Dos 50 milhões De euros Acho que isto vai acontecer Ok Vai andar Aqui uns anos A pagar A questão é Com 50 milhões De euros Vai andar Em que lugar Ah não sei Já vi tudo Eu no meu Benfica já vi tudo Vai ter que fazer Basicamente O que o Sporting Tem que fazer Com a centralização Dos direitos 50 milhões Porque a centralização Dos direitos Vai permitir Que o Braga Chegue aos 40 50 milhões Que o Guimarães Chegue aos 30 milhões Isto não vai ser O mesmo panorama Se o Futebol Clube Porto Ficar nos 50 E tiver um Braga A 40 Ok O que é que vai acontecer Ao Futebol Clube Porto Nos próximos anos O Futebol Clube Porto Vai ter que olhar Para a formação Outra vez Vai ter que ser capaz De recortar Jogadores da formação Brutais O problema é que O Futebol Clube Porto Não tem academia E o Sucaltinho Está a trabalhar Eu ia dizer isso É que esse trabalho Já deveria estar A avancar Está atrás De todos os outros Quem entrar Vai receber o Futebol Clube Porto Numa tragédia total E mais digo Quando esta direção sair Há muitas coisas que Será por isso que o Villas Boas Vai ser que agora Não em 2028 Eu acho que isso é uma estratégia É uma estratégia de comunicação Como quem diz Não deixem de votar Porque há muitas pessoas No Futebol Clube Porto Dizem Epá nós vamos deixar o homem Mais um ano E depois votamos no Villas Boas E ele tem que dizer Mas é com um ano Cuidado não é? Não Vamos deixar mais um mandato Vamos votar no homem Mais um mandato Deixar de sair pela Porta Grande E depois votar no Villas Boas O Villas Boas não quer isso Então tem que acabar Para ganhar as eleições agora Tem que acabar com isso Porque ele tem noção Que mais um mandato Eu não estou disponível Para daqui a 4 anos Mais um mandato Ou seja Votam em mim agora Ou daqui a 4 anos Votam no António Oliveira Ou no Vítor Bahia Olha E para matar aqui este tema E depois vamos ter que fazer uma pausa Que o Tiago está aqui a mijar Centralização dos direitos Estás mal habitual Estás a pisar na televisão Tens de estar maquilhado Na centralização O Guilherme Depois faz aí umas coisas Essa parte da centralização dos direitos Este tema É mais Económico Ou político Para mim é político E é uma grande pergunta A pergunta foi feita por ti Ai Ai Essas são as minhas novas Foi aquela sugestão O Guilherme Sabes que não dá para essas coisas Não compreste-as para nada Não Desculpa lá Não Mas é que este gajo Gosta de brilhar com as coisas do seu Não Eu estou contigo Desculpa lá Este gajo não faz nada Este gajo faz isto Mas nos programas Fogo Isso é mentira Sabe porquê que eu nunca digo O que é que eu vou falar Sabe porquê que eu nunca digo O que é que eu vou falar É precisamente por isto Só deixaste Só deixaste O Luís O Luís Não Desculpa lá O Luís Assim Um conjunto de temas Que eu acho que é interessante falar Se eu estou a bater Sabes Eu vou te dizer uma coisa Primeiro Se gajo não me parece Eu não me lembrava Que eu tinha feito Já foi há muito tempo Mas é o tema atual E estiveste bem Eu tenho o documento Aliás Se vocês querem saber Eu tenho aqui a cartilha Que o Luís nos enviou E o Luís disse Só podem falar disto É mentira É completamente mentira Isso é mentira A questão é que já falámos Tanta coisa Que vai batendo os temas E há aqui perguntas Mas é que o Luís disse É uma grande pergunta E tu és um merdas E não disseste Pes desculpa Mas a pergunta não é minha Devias ser dito E tu és um merdas Ainda não Ai ok E o Luís Pior Já sabia Já sabia Que isso Ele ficou assim Uma excelente pergunta E eu disse assim Eu vou me embora A pergunta é que foi Não ias dizer Era esse é que é o teu mal O gajo não me entregou O gajo não me entregou Não Não se entregou Porque o gajo fica a brilhar Como fazes todos Ou seja Tu deste cabo disto Tu mataste ele Mataste ele E deixaste ti Se quiseres Para as pessoas lá em casa Quando o Pedro Me convidou para vir cá Eu vi o tema Mata-mata Estes gajos vão querer Entrar na xinga Estou farto dessa merda Porque na televisão Mas adora Estou os teus momentos Com o Bruno Andrade Eu fico ali E adoro Mas já somos muito amigos Adoro Sim sim E nós também somos muito amigos Nós daqui também somos muito amigos Faz amigos Tem dias Bem mas isto para vos dizer E então eu naquela Estes gajos vão querer Que eu falo Querem sangue Querem sangue É pá Deixa-me lá Tipo dá-lhes pelo menos Um guia Do que eu Do que eu acho que é interessante Para me reposicionar Pronto Mas a pergunta que interessa Estava que é gajo Quando um gajo convide E passam assim Ligas liga liga Às vezes a gente diz assim Entre nós Está gajo Mas já Sim mas Mas sim É mais Porquê que a centralização Eu acho que é um tema Político e económico E a maior parte das pessoas Acham que é só económico Então Eu queria que separasse essas coisas Ou seja Ponto de vista do Benfica Porto Sporting E um ponto de vista De um Braga Guimarães Famalicão Muito rapidamente A partir do momento Em que o modelo de venda É individual Ok Quem tem maior base de adeptos Vai receber nessa proporção Quem tem menor base de adeptos Vai receber nessa proporção E o que acontece é que a proporção é 20 vezes O Benfica recebe mais 20 vezes Que o último classificado Pronto Agora Agora Essa competição não é É estúpida Porque ninguém quer ver A Liga Portuguesa Nós só vemos a Liga Portuguesa Porque somos o Benfica Sporting e Porto Senão não vemos a Liga Portuguesa Não é? Porquê? Porque Quem tem 3 milhões para orçamento E se vocês forem comprar Um bilhete eletrónico Pela net Para o Aroca Por exemplo Vão perceber o porquê De eu estar a dizer isto Porque vão perceber Que o Aroca não tem site A realidade do futebol portuguesa Deste andamento Portanto Se quer ser competitivo fora Tem que ser competitivo Primeiramente dentro de casa Qual é o problema? É que não vai Amassar O Benfica já não vai amassar Como amassa hoje E para os órgãos sociais Então mas se eu não vou amassar Este meu lugar Se calhar fica em perigo Se calhar não vou ser reeleito Logo no mandato a seguir E por isso é que Portugal não tem conseguido Entrar com a centralização Porque se os clubes Se o modelo de governança Dos clubes Não fosse associativo E fosse privado Ai já estava nisso há muito Porque para potenciar negócio Tu tens que fazer isso E se queres potenciar Qualidade tens que potenciar negócio Isto é a parte económica E a parte do equilíbrio competitivo Isto é básico Nas minhas aulas mestradas Isto é elementar Porquê que eu acho Que é um tema político? Porque quando tu tens 125 milhões para gerir E os outros têm 3 milhões Tu fazes assim E eles cedem Às tuas pretensões Pá Nós vamos aí Mas eu vou mandar A minha empresa de relva Arranjar-te o relvado Para isso ficar porreirinho Está bem? E tu dizes É uma empresa de borla O Benfica quando vem cá Nós já sabemos que isto Está arranjado O relvado E cedes a isto Jogadores emprestados Cedes a isso E quando chegas À Assembleia Geral Da Liga E queres votar Alguma coisa interessante Lembra-te que Tens o relvado Vou perder aqui Tens não sei o quê Tens não sei o quê Não alinho contra o Benfica Não alinho contra o Porto Não alinho contra o Sporting E então tens Um O monopólio todo Em 3 clubes A Assembleia Geral da Liga Porquê que eu acho Que a Liga Não tem poderes Porque está na mão Porque quem manda na Liga São os 3 grandes Porque têm Tanto dinheiro E exercem tanta influência Sobre os outros Que politicamente Controlam os votos todos E não é uma vergonha Por exemplo Ter os clubes Não queria estar a dizer nomes Que não têm dos Para os jogadores Tomar bem E serem os clubes ricos Que chegam lá E não preocupo-se A gente trata disso Claro Isto está a acontecer Neste momento 2024 No fundo É a mesma coisa O que eu te disse Da Realva Também acontece É isso É a mesma coisa A Realva Os clubes grátis Quando vão ao sítio Mandam a sua empresa De Realva Arranjar aquele clube Os clubes já sabem Que Por exemplo Os Arocas da Vida Já sabem Que na semana de Benfica Não treinam no Realvado Mas outras crianças podem Mas na semana de Benfica Não treinam no estádio deles Porque está lá a empresa Que mandou arranjar tudo Isso não quer dizer Que o Aroca Depois Por exemplo Falávamos aqui do Aroca Chega e ganha o Benfica No jogo Claro Porque Porque o futebol tem uma coisa Que é um resultado de score Pequeno E como é um resultado de score Pequeno Em que há um player Um jogador Que tem funções defensivas Que é o único Que joga com a mão Isto de repente Tudo é possível Tu tens um gajo Que joga com a mão Que é um guarda-redes Não é um avançado Por isso o jogo É muito equilibrado E a pior equipa pode ganhar No basquetebol O melhor ganha sempre Tens hipótese No handball O melhor ganha sempre Porque são scores elevados E toda a gente joga com as mãos No futebol É um jogo de score pequeno Em que Quem joga com as mãos É um gajo Que tem funções defensivas Logo é possível A pior equipa ganhar Mas volto a dizer Porquê que a centralização É um tema importante Para a política Porque nós temos Que tirar o poder Ao Benfica, Sporting e Porto É que não tenham dúvidas Não tenham dúvidas Qualquer Gestor de futebol Eles não vos vão dizer Isto em público Mas se vocês O apanharem na esquina Conseguirem um bocado A confiança Eles sabem Não, o Benfica Não pode mandar tanto Como manda Porto não pode Sporting não pode Mandar tanto Como manda Porque senão Tu não consegues Gerar o melhor Para a competição Tu geras o melhor Para estes três Porque politicamente Na Assembleia Geral Da Liga É isso que se passa É muito difícil Para o Pedro Proença Para o Rui Caeiro Para a Helena Pires E para o Vasco Pinho Conseguirem Aprovar aquilo Que é melhor Para o futebol português Os mesmos coelhinhos Precisam dos grandes Para encher os próprios Estádios deles Quando recebem Os jogadores importáveis Que têm receita Querido No dia em que eles tiveram Mais receita Eles vão profissionalizar O seu clube Vão começar a ter Uma base de adeptos De outra forma Vão captar os mais jovens Vão passar a ter Uma autonomia Ganhar autonomia Ou seja Como é que um Ouve lá A partir do momento Em que Tu vais ao Oroca Nós temos um problema De cultura Porque o miúdo que nasce Em Vitória É do Benfica Tens um problema De cultura Tens um problema social Tens um problema Isso tens Mas tens que inverter isso Mas tens um exemplo O Braga O Braga há 15 anos atrás Há 20 anos atrás Ias lá E era tudo do Benfica E apoiavam o Braga Hoje Já vês uma massa adepta Que são do Braga Tu tens que Tu tens que desenvolver o Oroca Isto é com o tempo Não tens hipótese Tu queres ter uma liga antes Primeiro para desenvolvermos o Oroca O Oroca tem que ter Jovens a crescer lá De desenvolver esse lado Mas tens que ser o Oroca É o que ele está a dizer Tem que ser autórmico Não pode estar dependendo de ninguém O Oroca é uma família Que gera É uma família Passam uns carolas São gajos que adoram ao clube O treinador é um faz-tudo O gajo da Real É um gajo que faz-tudo E somos uma meia-duzinha De gajos que adoram aqui Com o lápis atrás da orelha Não tenho Eu acho que é o tópico Mas é a minha opinião Não, não é o tópico Tu a partir do momento Obviamente A partir do momento Em que tu começas A ter dinheiro Para suportares Tudo aquilo que tu queres Potenciar no teu clube Deixas de estar Deixas de estar À mercê Destes clubes grandes Dos favores Destas coisas todas E já tu fazes o que tu quiseres Pronto Então quer dizer No fundo A ideia com que ficamos aqui Que já partilhámos várias vezes É que tu entendo Que tu tens o mesmo ponto de vista É que O futebol português Do modo geral Não é sustentável Desde Bem, estamos só a falar Da primeira liga, não é? Se formos por aí abaixo Então se calhar É o descalabro Vês Vês que No fundo É um negócio sustentável Ou está dependente Destes investidores Que vão aparecendo E que Investem Metem dinheiro Enquanto lhes interessa E depois De repente vão-se embora E deixam Achados Ao abandono Vamos lá ver O que é que é a sustentabilidade Vamos falar A sustentabilidade desta empresa A sustentabilidade desta empresa É quando As receitas estáveis As receitas ordinárias Ok? Aquelas receitas Que são estáveis ao longo dos anos E que se repetem De uma forma cíclica O match day O commercial E o broadcast Que são as três linhas de receita Estáveis As despesas Estão abaixo destas receitas E se for assim Pá tem sustentabilidade Óbvio que tem sustentabilidade Portanto há um modelo sustentável Para o povo português A questão que nós precisamos De analisar É se As despesas Que os clubes estão a assumir Estão abaixo Das receitas Que eles estão a angariar De uma forma sustentável E é aqui que há dúvidas E é aqui Não há dúvidas Para mim não há dúvidas Então o que acontece Então o que é que os clubes fazem Para poderem pagar mais em ordenados E serem mais competitivos E agradarem os adeptos Para eles se manterem no poder Como modelo associativo O que é que os clubes fazem Linha de corte 70% da receita Vamos pensar assim De uma forma geral 70% da receita Pode ir para os jogadores O resto é para gerir Funcionalmente o clube Ok Mas Tu para cresceres Aquilo que podes pagar Aos jogadores E para E para seres mais competitivo E entregar as promessas Eleitorais O que tu fazes É que tens que aumentar A receita As receitas não são fáceis De aumentar Não são fáceis É preciso um trabalho Profissional Altamente profissional Ao nível do marketing Sobretudo Para poder subir Uma destas três linhas de receita Broadcast Commercial Entenda-se por comercial Patrocínio E merchandising Sobretudo Ok Matchday E matchday Que é a bilhética Ok O que é que os clubes Em Portugal fazem? Nós em Portugal Temos um asset brutal Que é o que os clubes Estão a fazer Há uma quarta linha De receita Que é volátil Isto é Que é extraordinária E que não é estável No tempo Que é o que nós somos Muito bons a fazer Talvez melhores Do mundo Estamos no top 3 dos mundos A par dos brasileiros Argentinos Que é vender jogadores Jogadores Formar jogadores Formar talento O jogador de futebol É um ativo Para a empresa E então O que é que eles fazem? Bom Se eu comprar barato Ou se vender caro Tenho aqui um aumento De receita E com esse aumento De receita Em vez de ter Imagina 10 milhões de receita Passa a ter 12 milhões de receita Ou passa a ter 13 milhões de receita Já dá para subir Um bocadinho mais A minha folha salarial Ok Boa Isto tem um problema Há dois problemas aqui O primeiro é que A venda de jogadores Não é uma cena Que tu possas Manter estável O Benfica tentou isso Com o Domingos Sós de Oliveira E vê-lo Mas fez a um custo Brutal O dinheiro que já meteu No Seixal É uma coisa estúpida Mas conseguiu ali Durante um período Na história Vender ali jogadores Da formação E vai fazê-lo Com o António E agora com o João Neves Vai continuar a fazê-lo Mas precisa Que o treinador Aquilo precisa Está tudo muito alinhado Para a coisa acontecer Ainda vai acontecer Mais um tempo Vamos ver Acho que o Benfica Aí até tem feito Um bom caso E então Em vez de contar Com os 10 Conta com os 12 milhões E pode incrementar Um bocadinho mais Os contratos dos jogadores Ora Vamos pensar assim A receita dos clubes pequenos Vamos aos clubes pequenos Eu vou-vos dizer 80 a 85% Se não mais Em alguns clubes Está no broadcast Está nos direitos televisivos Imaginem Passos Ferreira Dos 3,5 Ou 4 milhões Que o Passos Ferreira Deve ter de orçamento Que contava na 1ª Liga 3 milhões Deve vir da televisão Ok Com esses 3 milhões E mais uns pozinhos Que ganhem aqui ou ali Eles vão fazer contratos Com os jogadores Para teres um bom jogador Tens que lhe oferecer 3 anos de contrato Não consegues um ano 10 divisão Porque em Portugal Há 14 clubes Para lutar Para não descer Quantos clubes lutam Para não descer em Portugal Neste momento estão Vai Guimarães Para cima não lutam Os 5 primeiros não lutam O resto Do oitavo para baixo Do oitavo para baixo Do sexto No início da época Se perguntar O objetivo é descer a divisão Olha aqui a classificação Quem é que no início da época Não assume Que o objetivo É manter O Moreirense assumo O Oroca assumo O Fumalicão Todos estes é para não descer O Vitória O Vitória não diz Que é para ir à Europa Portanto se não é para ir para a Europa É para não descer Portanto Temos estes clubes todos Ou seja Há um deles que vai descer a divisão Quando desce divisão Quanto é que valem os direitos televisivos? Na segunda liga 600 mil euros Vem por aí abaixo Então tu tens uma quebra de receita brutal Ok? As despesas tu tens Os contratos dos jogadores Se mantém Se mantém Este é um problema Portanto Se desce divisão Tens um problema Na linha receita maior Que é direitos televisivos Se não vendes jogador Porque naquele ano Não tiveste talento Tens outro problema Numa segunda receita As outras duas receitas Que são as receitas estáveis São as receitas menores Acrescido a isto O facto do modelo de governança Em Portugal ser associativo Tu tens os presidentes A fazerem promessas Para fora de pé Eles sabem 70% é isto É pá A gente paga 100% 100% do dinheiro Que entra no clube Vai para os jogadores Pai Pensa a gente logo ver Não tendo uma estrutura profissional Tens um problema de cash flow Um problema de liquidez diária Que é Será que dá para pagar Os ordenados mês a mês? Neste momento Há clubes na primeira liga Que não têm ordenados em dia Acho que isso é público Se não é Passa a ser agora Há clubes Que não têm ordenados em dia Hoje na primeira liga E tens clubes Que não têm os ordenados em dia E que os próprios dirigentes Ainda dizem Eles que se aguentem Que para a semana Ou na próxima está lá Mas os jogadores também têm Estou a falar de Boa Vista Estou a falar de Boa Vista A 31 de Março De cada ano E portanto É agora Os clubes têm que entregar Uma declaração De não dívida Para se inscreverem No próximo ano E os jogadores têm que assinar E os jogadores Com dívidas assinam Que não lhes devem ganhar Portanto os jogadores São cúmplices nesse problema Porque têm medo Ah e o que é que vai acontecer Não sei o que é Porque se calhar acontece mesmo Pronto Mas se não assinarem Ui eles vão ter que pagar ali Vão ter um problema aos clubes Vão ter que pagar Senão não se podem inscrever No próximo ano Então o que é que acontece Mas tudo que está à volta do futebol Achas que permitam o jogador Ter a segurança de que Não eu não assino Achas que o jogador Em Portugal tem essa liberdade E acho que o sindicato Está a fazer um trabalho Para apoiar os jogadores Mas acho que o jogador É frágil E o negócio em Portugal Está no jogador Não está no comércio Não está no broadcast E não está no matchday Está no jogador Que é a linha de receita volátil Então o que é que faz Como nós temos de ser Sados ou Seduques Sados é mais que um proprietário Seduques é só um proprietário Os clubes começam a ficar à rasca Porque lançaram-se para fora de pé E de repente o dinheiro Não está a cair Não está a cair Não está a cair O presidente ou assume Olha Eu afundei isto Lá na vila dele E aquilo é um problema Ele nunca mais tem nada Lá na sede E o nome dele É a coisa É o bem mais importante Para os presidentes Dos clubes de futebol Ou ele vai arranjar Um investidor externo O investidor externo Que vem para Portugal Vem porquê? Vem à busca Da linha de receita Qual é que é? Jogadores A linha de receita Em Portugal é jogadores Se o negócio é jogadores O investidor que vem Vem para jogadores Se o negócio For broadcast E for comércio E for matchday O parceiro que vem É o outro Que é um parceiro Sustentável no tempo Como o jogador Também não é sustentável no tempo O parceiro que vem É um parceiro errático E então os clubes Que já se puseram Na mão de alguém Que aí vem Salvar o clube Vendem o clube Por um euro A um acionista Desde que ele assuma as dívidas Clube de futebol Os bolenses Por exemplo Ok? E como os bolenses Já há em muitos E depois Vem alguém Que eles nem sabem Quem é que se lixa Porque era que alguém Pague Porque eu estou a pôr do meu Os presentes começam a pôr do deles Pai, chega um momento Em que a mulher Começa a dizer Olá Estás maluca ou quê? Primeiro seis meses Ela não descobre Depois quando ela Começa a descobrir Que o marido Está a pôr do dinheiro dele No clube Começa a ter um problema Em casa E o gajo diz Pai, pessoal Eu a partir de novembro Pai, acho que isso Eu não ponho mais dinheiro nisto É pá, eu também não E tu, pô Isto é as reuniões De órgãos sociais do clube É pá, não, não Temos que arranjar um gajo Pai, conheces alguém Pai, liga aí o gajo Pai, não sei o quê E então é SADs à venda Estão SADs à venda No mercado Ok? Montes delas Qual é o problema Dos presidentes É que quando vendem A SAD Querem ficar a mandar No futebol Porque é assim Que eles têm A exposição pública Opa, tu te conheces Algum investidor Que vai deixar o presidente Mandar no futebol Com o meu dinheiro Então, o que é dizer Enterraste esta merda toda Precisaste de mim E agora ainda Queres mandar nisto? Não, eu mento o dinheiro Mas sou eu mandar Claro E então há clubes Que estão a venda Há muito tempo Porque simplesmente Não encontram o modelo certo Em que Quem mete o dinheiro Manda E tem que passar Em assembleia geral O capital social Para o lado De quem mete o dinheiro Pronto Há uns que Conseguem aprovar Ficam na mão desses Há outros que não conseguem aprovar E o investidor Aquilo é uma confusão É uma confusão Porque quem mete o dinheiro Não é quem toma decisões E aquilo vai correr mal Pá, na minha vida Quem mete o dinheiro Tem que tomar decisões Eu não vejo o modelo De outra forma Claro Na essência está o problema Do associativismo Ok? Na essência está o problema Da centralização dos direitos Na essência está Uma falta de regulação De fair play financeiro Em Espanha A liga tem tanto poder Que obrigou o Barça A vender o Messi Pá, é este o ponto O Tebas Determinou Que com base Na receita futura Tu tens que ter 70% para os jogadores E que com base Nas receitas do Barcelona Que vinham a pique Porque aquilo estava Super inflacionado Ele percebeu Ok, tu só podes pagar Até acho que era 280 milhões de euros Em jogadores E o teu plantel Está muito acima disso Então o clube Começou a renegociar Com os jogadores Uns aceitaram Outros não aceitaram Uns foram vendendo Outros foram ficando Houve ali A prata da casa Ficou Aceitou O pique baixou Exatamente O pique baixou Mas depois ficou lixado Porque foram buscar Outro jogador A receber o quilo baixou Claro Tens maluca Estou-te a baixar E tu vais gastar Noutro jogador A verdade é que o clube Também não tem saída Se não for assim O Messi Está Por muito que o Messi Baixa Não dá Então o presidente Do Barcelona Contratou Uma rede social Uma empresa de redes sociais Para denegrir o Messi E para forçar o Messi A sair E a abdicar de dinheiro E foi apanhado Isto é surreal Como fazem a mim Fizeram também ao Messi Os comentadores Fizeram também ao Messi E o Messi E o Messi saiu Porque a Liga Tinha regras apertadas Fair play financeiro A nossa Liga Tem regras apertadas Fair play financeiro Voltamos à questão Da centralização dos direitos E ao poder Que a Assembleia Geral Da Liga tem Para votar A regra de fair play financeiro Vocês acham Que o Pedro Proença E os diretor-institutivos Da Liga Não querem Pôr uma regra De fair play financeiro Igual Querem Mas quem é Que isso aprova Que prova São os clubes Então os clubes Têm o problema Da centralização Não tem dinheiro Não tem gestão profissional Como é que eles vão provar Uma coisa dessas Contra eles próprios Isto é um ciclo vicioso Esta é a essência Do problema É um problema De governança Ok O problema da sustentabilidade É um problema De governança Eu sei que é um bocado Complexo Se eu explicar isto aqui Assim Desta forma Mas é literalmente Assim que é o Futebol Português Volto a dizer O Futebol Português Não é o Benfica, Sporting e Porto São todos os outros O sétimo classificado Não tem site Esse é o Futebol Português Em que o treinador É treinador É scout Vai buscar os gajos da casa Se for preciso Paga da casa Porque o clube não paga E o jogador Se não pagar Vai embora E então O treinador avança para a casa O treinador A pagar a casa dos jogadores Porque estão a tentar Despejar os jogadores Porque o clube não paga Essa É a realidade Do Futebol Português Não é o Benfica, Sporting e Porto Portanto O que é que eu acho? Eu acho que as coisas Vão mudar Reparem Nós tínhamos Há pouco tempo Com todo o respeito Porque a história é feita de respeito Gilberto Madail Sousa Sintra Manel Damásio E Pinto da Costa Como os quatro grandes líderes Do Futebol Português Concordam comigo? Sim Eu acho que podemos estar À porta De ter Frederico Varandas Rui Costa André Vilas Boas E Pedro Proença Eu acho que é completamente diferente O ADN desta gente Todos eles são Do mundo global Todos eles entendem O fenómeno do futebol Numa escala global O André Pela vida que teve O Frederico Varandas Pela educação que tem E o próprio Rui Costa Pelo mundo que fez E o Pedro Proença Nem que seja Por ter sido Trabalhar na KPMG E ter as empresas que tem E não necessitar Do futebol para viver Tem noção De gestão E do mundo global E eu acho que o panorama Do futebol português Com a centralização em 28 Está On the verge of the change Problema É que lá fora A centralização Já não é um tema É as OTTs É o streaming Como é que vamos vender Em streaming Hoje a centralização Os direitos televisivos Pela primeira vez Em 2024 Já não é a principal Fonte de receita Os direitos televisivos Já é o commercial Ou seja Eles já desenvolveram Tanta relação com os adeptos Que a relação com os adeptos Já está a gerar Mais receita Do que a televisão Nós aqui ainda Estamos à procura Da centralização Houve alguém que disse Agora há dias Que nós estamos 20 ou 30 anos atrasados É verdade Se calhar é mais Porque com o evoluírio Das coisas Se calhar Vai ser cada vez mais E olha Eu acho que isto vai mudar Eu estou a fazer a minha parte Eu quero acreditar Que estou a educar As pessoas neste sentido Mesmo a custo pessoal Porque é como tu dizes O gajo mais odiado Como é que tu disseste? Sim Mas se eu estava a fazer Uma Isso foi Já numa brincadeira Sim Mas Eu faço ideia Quem é o mais odiado Do que me entendo Normalmente é o que diz As verdades Normalmente é o que diz Muitas verdades Mais odiado Digamos assim Eu acho que se educarmos O povo Nós vamos ter uma sociedade Mais evoluída E mais profissional No que concerne As nossas indústrias De entretenimento Tão-te sincero E tu tens uma coisa E o Bruno por acaso Também chama muito a atenção Disso Noutros parâmetros Não tem a ver Pessoalmente contigo Que é Nós gostamos de arriscar O futuro Gostamos de dizer Epá Isto no futuro Se estiver assim Vai correr mal Claro que pode correr bem Mas é como ele diz Quer dizer Se depois abris o melão Vês que está bom A tua opinião Não serve nada Então estás a fazer Um prognóstico Estás só ali a dizer É pá O Benfica jogou mal O Sporting jogou bem Não O que vocês procuram fazer E acho que é isto que é preciso É arriscar um bocadinho mais É dizer Se formos por aqui Pelo que eu fui estudar E trabalhar O caminho pode ser este Mas também pode ser outro Nós não controlamos tudo Mas o bichado O fudido é que Mais de 50% das vezes Se calhar vamos ter razão Porque estudámos Ou 50% Ou 60% Eu acho que no país Ainda há um complexo Para quem estuda Volto a dizer Esses gays Tem mania Tecnocrata Irrita-me o futebol demasiado Eu tenho miúdos Irrita-me quando Eu sou professor Numa universidade Eu quero acreditar Que é a minha universidade do país Que é a nova SBE Não sei se já ouviram falar ou não Já devem ter ouvido falar Eu tenho miúdos A minha turma De Football Business Administration Tem 58 estudantes A maior Tem mais de 10 nacionalidades A maior representatividade São alemães Tenho 26 alemães Em sala de aula E sabe o que é que os putos Todos aqueles miúdos Ainda não acabaram o mestrado Já estão contratados Pela Deloitte Pela McKinsey Pela Accent São putos distintos Tu percebes logo Falas Pai Eu fico Putos são muito à frente 23, 24 anos Putos gigantes E eu dou-lhes Uma cadeira de futebol É optativo Eles escolheram E os gajos contam-me Prof Eu gostava mesmo De trabalhar no futebol E eu Mas estás a ver o que tu estás a dizer Tu queres isto Eu vou dizer quanto é que é o teu ordenado Vou dizer como é que é o teu dia-a-dia Vou dizer isso tudo Queres mesmo trabalhar no futebol As gente tem que podem mudar a coisa Eu quero mesmo Eu adoro isto Mas sabe o que é que eu acho? É que isto está fechado aos ex-jogadores E eu fico tão triste Mas e porquê é que será que está fechado aos ex-jogadores? Já vou-te responder Só para terminar isto Tenho ali putos Com capacidade muito superiores a mim Muito superiores a nós Que mudavam esta merda mesmo para melhor E nós não deixamos que os gajos venham Os gajos querem vir E eles vão ganhar menos que na Ascentes ali na Maquinze E os gajos vinham Mas nós estamos incapazes de os aceitar Sabes porquê? Porque o conhecimento assusta O conhecimento neste país assusta Assusta o quê? Assusta o quê? Os que lá têm, os que estão O conhecimento assusta E porquê é que estão O gajo que estuda é um gajo perigoso E o gajo tem a menina Para questionar Estas merdas E isto não é só no futebol Não é só no futebol Na política Mas tu vês gajos com conhecimento na política Já vês-te o que era? Bem, isto ainda andava O país ainda andava para a frente E com experiência de trabalho Isto ainda andava para fora Ui, 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 esse gajo Mas tu não achas que os ex-jogadores Colocados no futebol Os ex-jogadores neste momento que estão no futebol Não diria todos Mas não é Não é algo que Por exemplo Beneficia à imprensa A vocês, jornalistas Comentadores A tu não és jornalista, desculpa A comentadora Mas porquê? Porquê dizes isso? Porque acho que a partir do momento Em que um João Pinho Está numa federação Em que o Rui Costa É o presidente do Benfica Etc Eu não sei se O medo Não é o medo É se os jornais se atrevem A publicar certas coisas ou não Porque o jogador é influente E pode chegar e falar com eles E tudo mais Não achas que facilita essa relação Entre clubes, entidades e imprensa? Ou estou completamente enganado? É uma pergunta Olha, eu acho que para a comunicação social Não vejo qual é a relevância Do dirigente ser um jogador Ser o Rui Costa Ou ser o Filipe O Viana Não vejo qual é a relevância Geralmente o jogador tem um problema Quando chega a órgãos de destaque Órgãos dirigentes É que o jogador cresceu A ser idolatrado pelo povo Esse é o ADN O Rui Costa É pá, o Rui Costa chorou no golo Que marcou pela frente E no estado de luz Ele é amado pelos sócios E eu entendo isso E o Rui Costa cresceu Desde os 18, 16 anos A ser amado pelos adeptos Até hoje O Rui Costa anda em qualquer lado É pá Rui pá Saindo aqui E é espetacular isso Só que essa pessoa Quando vai liderar o clube Ela tem que tomar É como aos pais e os filhos Tu tens que tomar decisões contra os teus filhos Porque sabes que é melhor para eles Claro E esses jogadores Que foram toda a vida Sabes qual é que eu acho que é o maior medo do Rui Costa? Os benfiquistas não gostem dele Sim Acho que é o maior medo que ele tem E pá, e eu vou dizer No lugar dele Éramos todos absolutamente iguais Porque ele cresceu ali Ele cresceu Ele é o Rui Costa É isto O Rui Costa O número 10 do Benfica O gajo que trouxe vai marmo O Rui Costa E o Rui Costa Tendo medo que os benfiquistas não gostem dele Vai sempre dar mais condições ao treinador Para o treinador ser o responsável Porque é o treinador Se o Benfica não for com o Roger Schmidt Achas que ele mete um Rui Vitória E arrisca ele A ser o líder do projeto Não, mete um Mourinho Pai, tu trouxes o Mourinho Então vocês querem o quê? O Schmidt não deu Eu trago o Mourinho Vai ser sempre a responsabilidade do outro Porque o medo dele É ele deixar de ser amado pelo Benfica Pelos sócios E eu percebo isso Percebo muito bem isso E sou empático com ele Por isso é que eu acho Que ter os jogadores Mas por essa ordem de ideia Ele trouxe o Schmidt Que não tinha assim grande relevância Qual era a alternativa? Não Não falta bem treinador Estou a dizer Não estou a dizer que foi mal feito Foi bem feito Até porque foi campeão E fez o que fez Mas dá-lhe o passo De um treinador português Para um treinador estrangeiro Foi um passo que ele precisou dar Foi mais por aí O que vês sempre que o Benfica Tem um problema Joga dinheiro em cima do problema Então damos 25 milhões por um Damos 20 milhões por outro Damos 40 por outro A culpa não é do Presidente O Presidente fez o que tinha de fazer Os jogadores têm que jogar mais Até vos fui buscar o Di Maria Não tens coragem De ir buscar um gajo Que ninguém conhece A custo Baixíssimo E fazê-lo crescer Porque se não resultar A culpa é tua E és tu que vais estar Na mão dos adeptos Portanto Eu acho que os jogadores de futebol Quando assumem caras de liderança Tem esse problema O segundo problema É que eu acho que não estão preparados Para serem gestores Têm que se educar Têm que se formar O que é que aconteceu com Por exemplo Um dos grandes gestores Do Real Madrid Ninguém sabe É o Butraguenho Emílio Butraguenho Emílio Butraguenho Enquanto estudava Licenciou-se em gestão Fez o caminho dele Os gajos do Bayern Foram estudar Muito ou pouco Eles precisam Dessas ferramentas Porque têm a parte Do futebol Que é ótima Mas precisam Da parte Da competência Não há como Não há como Vai gerir uma grande empresa Isto é uma multinacional Esquece Estás em muitos países A comunicar Tens que saber gerir aquilo Não te chega Às esquilos do campo O André Vilas Boas Foi-se meter Num programa intensivo Em Harvard É o que é Foi estudar Então é possível Dentro daquilo Que é o teu dia-a-dia E que vês os miúdos A sair dessa Dessa faculdade É possível um dia Casarem Com os ex-jogadores Que ficam mais preocupados Com a parte Organizacional Cultural Eu vou mais longe Eu acho que só é possível É o único rumo possível Eu acho que Tu não chegas lá Há vários caminhos Que chegam lá O destino é a competência Ok? E tu podes ganhar competência De diversos caminhos Todos os caminhos são válidos Tens é que ser competente E como é que tens de ser competente? Tens de ser competente Nos skills técnicos E nos skills sociais Né? O jogador Que escolhe uma via Mas depois tem que ir para a outra Mais tarde ou mais cedo E quem escolhe esta via mais técnica Depois tem que ter os skills sociais E a experiência Do que é um clube Não há outra hipótese Não há outra hipótese A experiência Os skills sociais E os skills técnicos São a base da competência No meu entender O caminho para lá chegar É o que for Agora Sem estes três Tu não consegues E eu acho Que os ex-jogadores Que não fazem Uma parte também De estruturação Ao nível da gestão Porque isto é uma ciência Como outra qualquer Que estudando As competências também parecem Vão ser mais limitados Eu acho que isso acontece E vou-te dizer Posso O Luís Mendes Eu acho que isto até é uma coisa O Luís Mendes Voltou à universidade Para estudar Um programa intensivo Para se formar Para aquilo que vinha Para o Benfica Portanto É um tipo Que percebe isto E que estuda E percebe que isto está Na base da competência Exatamente Percebe a importância Não estou Reparem Não estou a criticar O Rui Costa Não é isso que eu estou a fazer O que eu acho É que a competência É muito mais do que o Rui Costa A competência Tem por base Conhecimento Experiência E soft skills Que depois vai dar A liderança Vai dar a visão Vai dar a organização Vai dar tudo isso Acho que se não tiveres isto Vais ter um problema E no Benfica É muito difícil Porque tens 70% Das pessoas A arrumar contra ti Muito difícil Onde é que estes jovens Que Ao contrário do Aroca Vocês devem ter no site Podem procurar os cursos Podem procurar Aquilo que é a vossa Mais aquela parte Catedrática Da coisa ligada ao futebol Olha Há vários caminhos Por exemplo Eu não estou a dizer Nós temos uma estrada em gestão E os estudantes estudam gestão E depois obviamente Vão aplicar A uma realidade qualquer da gestão Que é o futebol Que é o cinema Que é o que for A indústria que for Ok A consultoria Onde for Os skills de gestão São os mesmos Um balanço é um balanço Um relator de contas Um relator de contas As finanças é a finança A liderança é a liderança O marketing é o marketing Depois vais aplicar a realidade Os skills essenciais Têm que lá estar Ok Portanto Qualquer formação Em gestão Eu acho que Que aproxima as pessoas E depois dentro da gestão Pode ser mais parte financeira Mais marketing Mais recursos humanos E depois cada um vai para o que quiser Acho que esse é um caminho O que é que está a acontecer hoje Já não é de hoje A federação e a liga Sabem disso que eu estou a dizer E a federação e a liga Estão a ajudar Estão a formação Estão também A liga criou Portugal Football School A federação criou Portugal Football School Não é mais do que Uma organização Dentro da federação Que juntamente com as universidades Desenvolve programas Muito aplicados À realidade dos clubes E quase que os oferece Que pá Venham cá A gente dá-vos isto de borla Pá mas venham E tem ajudado muito A liga A estrutura da liga A governança da liga São cinco empresas Tem infraestruturas Tem a fundação Tem Tem a comercial Tem mais uma outra E tem uma última Que é a Business School A liga Portugal Tem a Business School Que desenvolve programas A liga Portugal Tem um programa Com a Católica do Porto Que é de gestão E tem outra de comunicação Impecável E dá benefícios À malta Para ir Não é? Porquê? Porque eles percebem Que para que fazermos crescer Temos que formar os quadros Não há país Na indústria nenhuma Que melhora Sem formação Dos nossos quadros superiores Dos nossos líderes É exceto o futebol Não é Não é o caminho Não acho mesmo Que seja o caminho Certo Tu querias falar um bocadinho Da Arábia Mas está o tempo escasso Não é? Sim Para mim está feito Só queria fazer uma pergunta Duas Posso fazer? Não Exato é o meu amigo Dás? Pronto Ok Vimos esta semana O Benfica a jogar No futebol feminino Eu fiz esse jogo Foi? Ah pois foi É verdade Achas que o futebol feminino Está a ter um crescimento rápido Não é? Acho que neste caso O Benfica especialmente Achas que Vai aprender com os erros Que têm sido cometidos É verdade que são clubes Na mesma Mas há aqui por exemplo Uns players O Torriense por exemplo É uma equipa forte em Portugal Achas que vão fazer Um caminho diferente Na gestão própria Que terão Ou Achas que no final de contas Vai ser Vai ser Queres saber a minha opinião Só em 10 segundos Para influenciar a toda Daqui a 10 anos Não há futebol feminino E aí? Eu não acho Eu acho que é exatamente Eu não acho Ok Mas deixa-me Fundamentar a resposta Porquê Diz-me só uma coisa Tem muito medo Isto é uma grande pergunta Foi uma grande pergunta E tu não escreveste Não foi minha Eu escrevi só o feminino Não Escrevi eu Boa Olha Deixa-me dizer-te O futebol feminino Eu acho que é uma oportunidade brutal E vou explicar porquê Nós temos que olhar Para uma empresa Qualquer Que tem vários produtos Na prateleira E que vários produtos Têm diferentes públicos alvos E que têm diferentes preços E que têm diferentes perfis De etnicação E que têm mercados diferentes Ok? Qualquer empresa Tem vários produtos Uns mais prime Outros menos prime Outros para mais gente Outros para menos gente Mas tu tens é que vender E tens que fazer crescer Eu vejo o futebol feminino Como um outro produto Que o futebol português Que a Federação Portuguesa de Futebol Ou que o futebol Portugal tem para oferecer No âmbito do futebol Acho que tem uma proposta De valor diferente Nós não podemos Querer que o futebol feminino Seja o futebol masculino Não A proposta de valor é diferente O jogo é mais lento É É mas não tem problema Esta é a proposta Tem outras coisas boas Tem outro público alvo Eu estava no Estado na Luz A fazer o jogo Como vos disse A interação com os adeptos É diferente É outro público alvo É outra proposta de valor Vai gerar outro negócio Vai gerar outro negócio Mas Da mesma maneira que o futebol feminino Tem a estratégia core De alavancar-se no futebol masculino E vocês vão voar as redes sociais E vão ver a Jéssica A fazer vídeos com o João Neves Ou vão ver O Guiocras A fazer um vídeo A qualquer do Sporting Porque tem que se colar aí Que é para os adeptos Isto é cross-selling Então Nós temos Um segundo Divo Temos os mesmos clientes Agora vamos vender Um segundo produto E como é que fazemos? Fazemos essa transição E então Há um público alvo Que vai para o futebol feminino Que é diferente do masculino Para mim tem muito claro Que vai ser este o caminho Acho que vamos ter que deixar De comparar o futebol feminino Com o futebol masculino É uma proposta de valor diferente É um público alvo diferente É uma modalidade É quase uma modalidade Não é uma modalidade diferente Mas é jogar de forma diferente E eu acho que vai crescer muito Por uma coisa Porque Então em Portugal vai ser lindo Porque há um mercado Muito grande de gente Que está cansada deste futebol Há um mercado de gente Em que eu me incluo Que não leva os filhos ao futebol Que a mulher não vai ao futebol As mulheres que gostam de futebol E que têm E que têm autonomia financeira Nas famílias Porque são elas as líderes Do orçamento familiar Elas também querem ir ao futebol Elas também gostavam Do ambiente de futebol Vamos criar Recriar o ambiente de relotes Que é tipicamente masculino Vai ser recriado Para outra forma Em que as mulheres E as famílias Vão estar presentes E repara E depois vai haver cross-selling Imagina-se o Benfica De repente vender um pacote Para masculino e feminino Em simultânea Vai engariar mais sócios Vai engariar mais negócio E vai encher também o feminino O futebol feminino Vai crescer muito Tem um potencial brutal Tem um mercado brutal Tem público-alvo carente O meu problema é este É se Começa a haver A masculinização Do futebol feminino Com o índio Com o adepto Com o dirigente Que agora comunica bem e mal Esta semana tivemos Uma primeira aproximação disto Vocês abram Carreguem aí Jéssica Benfica E vão perceber Que já estamos A gerir comunicação À lá masculino Já toda a gente percebeu Que a Jéssica não está alusinada Sim Eu acho que isso já é público Se não é público Ela mandou um vídeo Fez um vídeo Um conflito Não se sabe a origem Já se Pronto Mas a forma de gerir Qual de nós É que não teve problemas Com o nosso chefe E qual de nós É que não resolveu A forma de gerir Esse problema Já foi à masculinização Porra Deixem isto ser resolvido De uma forma Muito mais transparente Há aqui um desentendimento Há um regulamento interno Que na visão De ambas as partes Foi ou não foi cumprido Nós vamos resolver Isso internamente Bem Quando não resolvemos Isso internamente A Jéssica não vai jogar A Jéssica Não deixa de ser Uma grande jogadora Por isso Mas os interesses Subifica também Têm que ser protegidos E vamos estar todos No final Juntos a explicar Porquê E o que é que vamos fazer Daqui para a frente De forma diferente Mas eu duvido muito Que o caminho seja esse Eu acho que eu digo Nós estamos a escolinizar O futebol feminino Quando eu digo Acho que daqui a 10 anos O futebol feminino Já não existe Obviamente que já não existe Entre aspas Como as pessoas pensam Isto é uma opinião Muito particular Mas eu vejo Que nós podemos dizer Mil vezes Não comparem Os adeptos Tendem a comparar Esta questão Que houve agora Com a Jéssica Fez-me lembrar Um bocadinho De outra maneira Porque não é uma entrevista Um caso de um jogador De um cócruz Ou do que é que seja Ou seja Começa-se Para sermos ouvidos Primeiro Começamos a levar as coisas Para um patamar Para uma dinâmica Que já existe No futebol masculino E que não é exemplo E estamos a aplicá-la E depois Acho que o crescimento Neste momento Aquilo que vimos Com o Beifica A bater-se com o Lyon Que tem oito Ligas dos Campeões Entre os Etc Isto começa a levar A exigência do clube Daqui a dois Um, dois, três anos Querer ganhar uma Liga dos Campeões O dinheiro que se vai aplicar No desporto feminino Para isso acontecer É Eu não sei as percentagens Mas há de ser muito superior Àquilo que são As vendas Àquilo que é a receita Do clube Tirando o Beifica Como é que os outros clubes Tirando o Beifica Não Nesse caso O Beifica Até é o pior Porque repara O Beifica tem um orçamento Para o futebol feminino A casa dos 4.5 milhões de euros A receita que tem É de 1 milhão de euros E tu dizes Isto não é sustentável Não Mas o Beifica Está a ir no barco De achar que Vamos investir Nesta modalidade Isto vai crescer muito E quando crescer muito Nós estamos na frente Tu não Em empresa nenhuma Tu não cresces Não ganhas cota de mercado Não ganhas negócio Se não puseres lá O teu euro Não faz inicial O Beifica está a fazer isso Fazer um investimento E eu acho isso bem Mas O Beifica limpa tudo em Portugal Porque a seguir é o Sporting Que paga quase 2 milhões Não chega a 2 milhões Do orçamento do Flófoneiro E depois o resto é tudo O Racing Acho que tem um O Racing Power Tem 1.2 Ou o que é E depois é tudo 600 E cá para baixo Ok Portanto o Beifica Também vai ser campeão De Portugal Pela ordem Um dos números Já toda a gente percebeu Lá fora O Beifica já tem Jogadoras a pagar No top 4 Dos clubes da Europa Atenção Já há miúdas ali Naquele 11 Né Ana Gasper E afins A ganharem O que os 4 milhões Os clubes da Europa Estão a ganhar Os Leões, Barcelona Chelsea e afins Portanto o Beifica Está a investir muito Eu acho que é bem jogado Acho que é um bom investimento Porque eu acho que isto Vai crescer muito Não vou nunca comparar Com o masculino Acho que é um erro Acho que as jogadoras Também têm que se deixar De quererem ser pagas Com o masculino Porque estão a promover Esta comparação O futebol feminino Não gera as receitas Do futebol masculino Portanto não vai ser pago Com o futebol masculino Começa a ser falado Quanto são elas próprias Que se chegam à frente E dizem Mas porquê que eu não ganho Tanto como os homens Eu explico Elas vão se matar No dia em que gerar No dia em que gerar As receitas Como os homens geram Nós temos todo o que dizer Em pagar disso Porque esta é a lei da economia Ah pá Filho Tu não podes gerar mil E queres que eu te pague 3 mil Isto não é sustentável No futebol Gera 836 milhões de euros 70% disso vai para os jogadores Muito bem Se tu gerares 836 milhões de euros Tu também geres Agora tens a comunicar E não estamos a fazer isso Tu estás a gerar Um milhão de euros Nós já estamos a pagar 4.5 Portanto Se alguém está desequilibrado É o futebol feminino E esta comunicação Elas estão a viver À conta do futebol masculino Porque há um investimento A crescer E não há um forçar Demasiado para isto acontecer Não há um forçar Por exemplo Falávamos de uma Jéssica Silva Que a capa É publicidade É uma imagem Tem uma imagem espetacular Fora do futebol Potência nas publicidades Isto, aquilo É por outro Acho que o Bifico lida bem com isso? Mas porquê não? O facto dela ter Maior protagonismo Ter uma tipa com sentido crítico Com autonomia E porquê que não lida bem com isso? Claro E a treinadora lida bem com isso? Será que nós em Portugal Estamos preparados Para liderar pessoas Com sentido crítico E com identidade E com assertividade Quem é que está bem Quem é que está mal? Na minha opinião Estamos todos certos Eu acho que nós temos que mudar Para saber liderar esse tipo de gente Porque esse tipo de gente Bem liderada Traz muito mais valor É que o futebol feminino Eu acho que aqui É que é a grande chave Para mim Eu posso estar completamente enganado E peço desculpa se o tiver E não quero ferir As jogadoras de futebol feminino Conheço algumas Não é por aí São elas próprias Que querem E ambicionam E esperam Ter o mesmo respeito E a mesma visibilidade Do futebol masculino São elas próprias Que colocam este futebol feminino Algumas Certo E o clube Quer isto ou não quer? Não é o clube Nós há alguns anos A RTP Transmitia jogos Que era basquete Era hockey Tudo cheio Pavilhões cheios E dava na RTP Portanto não me digam Que agora o problema É os jogos da área na BTV Eu vou dizer O Benfica fez O que é que aconteceu Antes depois? Tivemos um pico De audiência Ok De 1.3 milhões de pessoas A verem O Benfica-Leon Ok O Benfica na Champions Faz o dobro Mas 1.3 é brutal É incrível O Futsal faz Na milha das hipóteses 600 mil Sim A Sporting faz 600 mil Benfica-Leon Em futebol feminino Fez 1.3 Portanto eu tenho a certeza Que isto vai crescer Porque hoje o gap que há Do que se está a fazer Em receitas Face Às audiências que já se tem É brutal Portanto as empresas Vão começar a preencher Ah é 1.3 Então vamos dar mais Em patrocínios A quem comunica 1.3 Que vai ser sempre menor Do futebol masculino Eu acho mal As jogadoras pedirem Essa igualdade Porque a igualdade Não é uma igualdade É uma É equiparar Não é tornar igual Que é Se geras 10 Recebes 5 Se geras 100 Recebes 50 Porque o hockey patins Daqui a bocado Também quer ser igualado Ao futebol masculino Tu geras 2 Recebes 1 Isto é de todos os negócios Portanto o futebol feminino Agora o que é que as jogadoras Essas jogadoras em particular Que estão a dizer isso Estão a fazer Estão a puxar a brasa A sua sardinha Como é óbvio E é legítimo 6 anos de carreira Eu quero ganhar o máximo Eu quero ganhar E depois há umas feministas Como tudo na vida Como há outros Machistas Que também é pior Há algumas feministas Que eu acho que Se mandam completamente Para fora do razoável Mas é uma minoria Perdem a credibilidade Mas é uma minoria Agora Traços gerais Acredito muito no futebol feminino Vou ser um dos Dos patrocinadores Do futebol feminino Sempre Tenho medo Desta pergunta Se o futebol feminino Se vai masculinizar Nas práticas de governança Espero que não Espero o contrário Eu acho que o futebol masculino Vai-se afeminizar Nas práticas de governança E eu acho que isso é brutal Afinal ainda há Esse sentimento E romantismo E daí romantismo No futebol Ah aí Eu vou voltar A apaixonar-me para o futebol No dia em que eu puder pegar Na minha mulher E nos meus dois filhos Ir ver o Benfica Ela com o casco Do Sporting E um casco Do Benfica Ou vice-versa Um Benfica Sporting Agora a balta ficou na dúvida Mas afinal qual é o clube do gajo Agora a balta ficou assim Claro Ou com o casco do Porto Ir ver o Benfica Sporting Com o casco do Porto Eu levo os três por exemplo Imagina isto Isto é o meu sonho Para o futebol português Isto é possível na Inglaterra Vocês sabem disso Sim, sim, sim Só não é possível em Portugal Por causa de nós Por causa dos nossos clubes Por causa dos nossos dirigentes Por causa da falta De formação que ainda temos Por causa desta Governança De anos 80 Que ainda estamos a viver hoje Luís Vias-te Tens a tua vida Bem organizada Vias-te Com um cargo Na gestão do futebol português Não vou falar de um clube Mas Não vou ser o político E o demagógico Que a mala diz Isto mesmo não está no meu horizonte Voltei à universidade Aqui tenho um carro Obviamente que sim Eu estudei para isso Eu tenho Rapaz, as pessoas não sabem Mas eu tenho O melhor artigo científico do ano De 2013 No mundo Foi meu Sobre análise do jogo de futebol Até estúpido Se eu não tivesse essa ambição Agora Não me vejo a trabalhar neste futebol É impossível eu trabalhar neste futebol Mas tu podes entrar neste futebol Porque as pessoas que estão neste futebol Também não se vêem trabalhar comigo E eu percebo Esse gajo é odioso Sim Eu para aquela gente sou odiosa Para outro tipo de gente Eu sou fantástico Sim Porque eu percebo E imagino o futebol como elas Portanto Eu vejo-me a trabalhar no futebol português Vejo-me a trabalhar no futebol internacional Não me vejo a trabalhar neste futebol português Com esta cultura de dirigir Não, 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 não Mesmo Certo Está-se bem Foi bom Foi bom Estás satisfeito? Uma pergunta? Não Não Pá, o Bruno está calado Mas eu disse alguma coisa É bom ao baixar Visto que isto melhorou Gosto Gosto de ouvir Eu gosto de ouvir E eu gosto de ouvir E não gosto de enterrar os meus colegas Foi um picanço Sente isto também Um picanço à metade Mas diz uma coisa Luís quando ouves em Gaza Também tens o mesmo sentimento que eu Às vezes que te irrita ou não te irrita Já agora Posso dizer aqui claramente Comigo não tenho problemas nenhuns Digo o que tenho a dizer Eu fui das pessoas Não, eu estou Não tenho telhados de vidro Eu fui das pessoas Quando foi sugerido o teu nome Estava vir aqui ao programa Quer dizer que vinha aqui assim Caralho Só odeio esse gajo Foi, não foi? É, odiar Pronto Odeio no sentido de que Porque a gente não conhece A forma a gente fala A imagem que passa A imagem que passa Que passa na televisão E tu começaste exatamente A dizer por aí Que a imagem que passa Nada tem a ver Com aquilo que tu és Mas também já não é a primeira vez Que vem um convidado aqui Que nós temos uma opinião E depois vira a opinião Completamente diferente E deixa-me dizer-te Que estou encantado E ainda bem que vieste Porque neste momento Quando olhar Quando olhar Vejo Vejo de outra forma E vou começar a ver Porque é É normal Quem olha E não conhecendo E olhando Para aquela figura Que está ali Que às vezes diz coisas Que não é da nossa opinião E da forma como a diz Suscitem nós Aquilo que o Guilherme Dizia no início Que é aquela raiva Aquela coisa Olha Está para aí Eu vou esperar Uma mensagem no nosso grupo A dizer Pedro obrigado Pela tua sugestão E pela tua insistência Não, não, não Não, vejo Faço já aqui Faço já aqui Eu sou curioso Os comentários no YouTube Porque já também é muito comum Depois as pessoas irem lá Comentar E gostam mais de ouvir Acho que vocês Faz falta vocês Que estão no ar Todos os dias Terem um espaço Onde possam realmente Mostrar quem são E não tens 10 segundos Para dar uma opinião Tu tens uma vida pública Tens uma vida privada Sim E eu Bem ou mal Desenhei aquele boneco Para a minha vida Pública Portanto Tenho ali umas características Que tentei trazer Podia ter desenhado Um boneco mais empático Podia ter desenhado Um boneco mais salomónico Podia desenhar Um boneco mais Mais afável Para todos Eu acho que não é O boneco Primeiro Que resulta na televisão Não acho E segundo E o Candido Costa Se calhar discordará de mim Ok Eu não tenho o perfil Do Candido Costa Jamais era capaz De ser tão bom Como aquilo naquele boneco Neste Acho que poderia fazer Casava também comigo Mas é o boneco Que me permite também Fazer aquilo Que me trouxe Para a televisão Que foi Eu acredito Que eu posso fazer A mudança Ajudar a mudança Ajudar a mudança Ser mais um A empurrar de um lado Para que isto mude Depois há os sócios Vão mudar também De dirigentes Há tudo Tudo Eu só acho que há uma coisa Não vai a favor De gás como tu Que estão a tentar Fazer esse papel E que estão a fazer esse papel Que é Faz lembrar os debates Nas legislativas É muito pouco tempo Para ideias tão fortes E aquilo que tivemos aqui hoje Foram duas horas e tal A falar Se calhar Uma hora e meia De organização E de gestão E tal 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 Em que consegues planar A coisa de uma outra forma Eu acho daqui a 10 anos Eu não sei se sentes Essa pressão na televisão Mas deve haver Ah tens 10 anos Porque a seguir Tem que falar o outro Sim Certo Obviamente E nem diga aquilo Que é importante dizer Muitas vezes E pronto Claro Aquele público Algo não está preparado Para isso Mas se não fosse o programa Não estavas aqui hoje Pronto se calhar Mas eu acredito Daqui a 10 anos As pessoas Vão olhar Porque eu acho que isto Vai mudar muito Já vos disse Daqui a 10 anos As pessoas vão olhar Para trás Vão dizer Aquele gajo não era padre Aquele gajo dizia As merdas certas Não tenho dúvidas Porque as pessoas Estão saturadas E isso reflete-se Nos estádios vazios Reflete-se No desligar das pessoas Em muitas coisas Porquê que os benficistas Veem mais a CNN Do que a BTV Eu sei que notícia Não, tu disseste bem Mas porquê? As pessoas não querem Que lhes mandem areia Para os olhos As pessoas querem a verdade Por muito dura que seja As pessoas querem a verdade As pessoas querem perceber O que é que está a acontecer Há aqui uma diferença Que é Por no meu caso E já estamos aqui O mesmo jeito de final De despedida Que é Eu posso ligar uma CMTV E veja Tem um gajo Que é do Benfica E está a falar do Benfica Eu não consigo ouvir E o que ele me diz Não é que me irrita Ou que não me irrita Não quero ouvir Mudo para ti Estás-te a falar Tu irritas-me E eu não mudo canal Agora perguntas-me Isso é masoquismo Isso é uma coisa Eu não sei explicar O que é que é Mas também Nós somos assim Logo transparentes Não é cá vir Venha quem vier É pá Adoramos E tal Não Quando tu me estás a irritar Naquilo que estás a dizer Estás a criar uma reação em mim Mas eu não mudo canal E a seguir Está o Bruno Andrade Ou a Sofia Oliveira A falar E tal E eu já quero que passei A palavra a ti E não é à espera De deixar lá ver O que é que ele vai dizer Para pegar aqui Ali Como aqueles bocadinhos Do Maris Clunard Etc Ou como A Sofia teve com o Darwin Que ainda hoje Le fala disso Eu gostava Eu gostava muito Muito A Sofia Era uma pessoa Que eu gostava muito Está-me a dizer Dados o contato Ela vem cá A Sofia adora este Este gajo é porco Mas Eu gostava Que eu gostava Que ele é porco Eu já sabia Depois vou tentar Não, mas gosto Mas gosto porque tem Por causa de uma coisa Que eu disse aqui uma vez Nota-se que é Pela onda Tem um sentido humor Mas nota-se que tem personalidade Nota-se que tem personalidade Eu gosto de pessoas com personalidade Sofia, não é? A cena Não é que ela está na série Eu gosto de pessoas com personalidade E eu vou-te dizer uma coisa Tem que se lhe tirar o chapéu Porque Ela muitas vezes está a falar Com Ajudores de futebol Que foram Ganharam tudo e mais alguma coisa Ela fala Dá a opinião dela Ok E eles escutam-na E respeitam a opinião Acho que às vezes é um bocado fundamentalista Na altura das coisas É Mas pronto Mas Já viste estar na televisão Mas tem uma coisa que eu adoro Que é a personalidade Marca aquela Sem dúvida Tu não podes estar em televisão E não ter uma opinião Se queres ter a minha opinião Claro Não vais estar Estás a um mês Estás a um mês Ou dizes sim ou dizes que não Sim, sim Ou gostas ou não gostas E fundamentas porquê A Sofia é assim e eu sou assim Ok? Muito bem A Sofia depois tem uma coisa É que tem uns tomates Tem ali uma coragem É E ela tem uma personalidade E depois eu digo E a Sofia vais rolar aí nas redes sociais Tudo lá O que é que eles dizem? O que é que é essa merda? E depois de vez em quando vai lá Ainda lhes dá um pecado E eu gosto de todos assim Eu gosto de todos O facto de nós Transparecermos Porque eu sei que há gás Que também nos ouvem Não gostam mas vão ouvir Vão ouvir, vão ouvir Porque no fundo gostam Eu no fundo gosto de ouvir Apesar de nós dizermos Que eles vão nos ouvir ainda O que eu mais gosto de ouvir é a ti Nós apelamos para não ouvir Exato Nós dizemos para não ouvir isso E o Diogo Gosto muito de ouvir o Diogo Também é muito crítico Muito no sentido ali De direção Tudo tudo Também me enerva às vezes Mas pronto Também me enerva Mas gosto muito de ouvir Mas enerva menos que eu ou não? Epá, olha que não sei Eu depende Eu e o Diogo Eu e o Diogo Eu e o Diogo Depende E vocês complementam-se Bem na Na Somos muito amigos No contraditório Mas aquilo também faz feisca Pontamos casas Não, o contraditório Eu gosto de ouvir uma opinião E agora vamos ouvir o contraditório Isso faz parte da pluralidade Faz parte da discussão É muito teimoso É muito... Também é somos que as morros os dois Mas o gajo Sabe o que está a dizer É Ele tem profundidade no que está a dizer Sim, sim, sim O gajo é economista O gajo é gestor de grandes fortunas Portanto ele também não precisa disso para viver Ele nem quer viver disso Portanto Ele sabe o que está a dizer Pois Foi jogador Tem ali coisas muito interessantes pelo meio Também tem o curso de treinador E pá Percebe economia e gestão Portanto Eu acho que ele tem muito à porta a trazer Acho que também Nota-se que sabe o que está a dizer Sim, acho que na forma Eu e ele também nos esticamos um bocadinho É verdade Aí confesso Mas olha Isso tem que vos dar Mas sabes o que é que E isso funciona E a prova que funciona bem É que Se calhar não devia dizer isto Para ti Mas vou-te dizer Eu pedalo E pedalo em casa muitas vezes E então vejo o vosso programa E não vejo em direto Porque O programa começa a imaginar às 8 Mas para a box Puxas para trás, é? É Porque o programa começa às 8 E então não começa às 8 Começa às 8 e 5 Entra o apresentador Faz ali um Um briefingzinho E diz Agora uma pequena publicidade Aquilo para Não, espera E depois O gajo fala outra vez E muitas vezes fazem Mais uma publicidade Tipo quase 10 minutos Ok? E eu ando com aquilo para a frente E depois é que ouço Isto para te dizer o quê? Que se não tivessem A audiência Interessante para o canal Não havia publicidade E portanto Esta publicidade É uma consequência Que vocês estão a trabalhar bem Nós somos Quase sempre O programa mais visto Da CNN Ok? Porquê? Porque o público Português gosta daquilo E a CNN tem uma estratégia Que eu acho que é uma estratégia Vitoriosa Que eu acho que está na base Também do que fez O produto premium da CNN É CNN às novas o jornal CNN é um jornal É um canal de informação E como tal Não é um canal de futebol Se a CNN Claro Eu acho que se pudesse Não fazia futebol Exato Porque aquilo é um canal de informação Mas em Portugal não dá Então o que é que eles fazem? Utilizam O futebol Não só para limpar Publicidade Que tem que se fazer publicidade Tem que se ganhar dinheiro Para pagar a estrutura toda Mas para lançar O programa das nove Ou seja Nós vamos a subir Nas audiências Limpamos Portanto pegamos A médio Levamos com os breaks todos Vamos até cá abaixo Começamos a subir A subir A subir A subir A subir A subir Passa a descer A média A média é uma média Mais alta que a tudo No futebol Atinge o plano alto E atinge o objetivo Da CNN E acho que o Muno Santos O Zé Eduardo Nis E o Frederico Rockping Pensaram bem isto É Epá Nós queremos É bons números Para o CNN Das nove Para comunicarmos lá para fora Conseguimos posicionamento Excelente Agora o futebol tem a estratégia É Um suplente de luxo É como eu vejo o futebol Na CNN É um suplente de luxo Não é o posicionamento Do canal Mas entra para resolver Muitas vezes É Mas o principal O on-sitular Não é de esporte Não acho que deve ser Também estou de acordo Com a CNN Não é um canal de esporte Se querem um canal de esporte Pá Vamos para a Sport TV Vamos para a CM É um canal de esporte Sim Já é a parte do tempo As audiências Mas eu acho que Vocês fazem o meu trabalho A partir do momento Em que os grupos Do WhatsApp Hoje aparece um vídeo Hoje entre aspas Aparece um vídeo De eu a cascar no Porto E este gajo É um lampião do caralho Amanhã aparece uma coisa A cascar no Benfica E este gajo É um lampião do caralho E depois da manhã Vai aparecer o vídeo A falar do Sport E este gajo É um tripeiro do caralho Eu acho que é Este é o melhor Acho que a senhora Foi a única Que nunca disseram Que é um tripeiro Já 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 me disseram Que eu era do Porto Já sim senhor Eu confesso Muito do Sporting É o que se ouve mais Muito do Sporting Se calhar Mas eu gosto do Sporting Eu não escondo isso Eu gosto do Sporting Eu joguei 8 anos no Sporting É impossível não gostar Eu fui educado no Sporting Com o senhor Aurélio Esta gente toda Osvaldo Silva O César Nascimento Eu cresci com eles Eu saía da escola E ia para lá Eu fui após hotéis E após estádios Sporting Então a gente pedia Sporting O Sporting Eu tenho muito respeito Pelo Sporting Muita admiração Pelo Sporting O Benfica também Nasci numa equipa De Benfica Numa família de Benfica Meu pai jogava no Benfica Meu pai foi internacional Angolano a jogar no Benfica Quer dizer Ali o meu pai Quando viu que eu estava A virar para o Sporting O Benfica para o Sporting É o que é pá O teu primeiro clube de infância Digamos assim Terá sido o Benfica Cresci numa família De Benficistas Depois fui para o Sporting Mudei para o Sporting Depois entrei no futsal Do Sporting Eu hoje digo-te As modalidades Eu gosto de Sporting Modalidades Mas depois também No futebol também gostava Do Benfica Mas depois com isto tudo Quer dizer Do Porto confesso Nunca fui Tenho uma admiração Pela forma cultural Como montaram o clube Mas tudo o resto Não me revejo em nada Já não me revejo Nesta política de Benfica E na governança de Benfica Onde acho que as coisas São um bocadinho mais éticas E organizadas Pá sinceramente Acho que é no Sporting E não é por ser Sporting Nem por ser Benfica É por achar Que factualmente é assim Agora Volto a dizer Perdi as emoções no futebol Já nem pela seleção nacional Eu tenho emoções Espero que isto mude Um dia Temos que mudar isso Está feito malta Olha Isto vai sair quando? Eu acho que é Pois Por mim Sai já Exato Pronto Depois fomos a fazer os cortes Muito bem Agora não sei se o Pedro Foi o Pedro que te convidou Não foi? Não sei se ele disse Obrigado pelo convite Normalmente Os convites Depois da parte do almoço Ou do jantar Normalmente até é jantar Não sei se ele te chegou A dizer alguma coisa Não me disse nada Não trouxeste carteira Não trouxeste nada Ah não Para vocês me pagarem Não Não, não Ao contrário Eu pago Eu pago Mas não é hoje Mas não é hoje Mas sim Estás convidado Para jantar connosco Qualquer dia Que seja definível Ele está-me a dizer o mesmo Há dois meses O dia não é margem sul Nós somos aqui perto Eu passei a ponte Para vir falar contigo E eu também A minha filha teve aula Passei a ponte Para vir falar contigo Já viste? Olha, mas espera Não que chame um gravar Sábado de manhã Quando é que chame um gravar? É normalmente à segunda Segunda-feira ou fim de dia Olha, isto ainda não acabou? Não, não Vamos deixar isto Vamos deixar Já está A música já está A música já está O Guilherme tem que fazer esta cena Eu não sei o quê Houve aqui uma promessa O Guilherme é o dono disto O próximo convidado Que aqui viesse Teria que ter tido Uma vida futbolística Com a parte dela Ao lado do JJ Não foi bem o caso Que isto foi uma antecipação O Luís Vila estava prometido Mas vamos ter Episódio há muito tempo O Guilherme prometeu-te E vamos ter esta semana Uma pessoa que trabalhou Para o JJ Não conseguiram Exatamente Quarta-feira Vamos gravar com um atleta Que foi treinado por JJ E tem muitas histórias Tem muitas histórias para contar Vamos lá ver se Como é que vai correr Mas cá estaremos E à jantar? Olha Dizeste que tinha que fazer jantar À jantar Ó Luís Só para Abraço Para eu fechar Desculpa lá Fecha Quero-te agradecer Mais uma vez Não foi fácil Andámos aqui Este tempo todo Mas eu acho Foi uma mais-valia Para nós E espero que para ti Também Poderes falar De uma maneira Que normalmente Não consegues Sim, sobretudo isso Poder de uma forma Também desenfreada Mostrar um bocadinho Qual é a minha missão O que é que eu acredito E o que é que eu sou Que é uma coisa Totalmente diferente Da televisão E sobretudo para as pessoas Que ganham mais Esta Esta Este atrito comigo Também perceberem que O meu background Levou-me até aqui E eu acho mesmo Que podemos fazer melhor E é isso que eu desejo Isso mesmo Está feito Foi muito tempo isto Obrigado Boa O nosso decor é 3 Mas o nosso decor é 5 Abraço Abraço Eu não toroi 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 Eu não toroi